Olá, muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao canal do YouTube do Museu Ciência e Vida. Hoje estamos aqui reunidos com o grupo da UERJ, que já é nosso parceiro de outros eventos, e aqui hoje a gente vai continuar conversando sobre a Agenda 2030, em particular, o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 14, e esse evento é em comemoração à década das ciências oceânicas. Então, sem mais delongas, eu quero convidar a nossa parceira querida, a professora Luana Pinho, que vai ser a mestre de cerimônias que fará as honras da casa. Seja bem-vinda, Luana. Oi, Mônica. Boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui, dando início às atividades de mais um evento do programa Agenda 2030 na UERJ, UERJ na Agenda 2030. Nosso programa, ele vem desde 2019, gerando atividades e debates sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, na Idade 2030. E dessa vez, o tema escolhido para esse evento foi o Objetivo do Desenvolvimento 14, que é a Vida na Água e também a Década das Ciências Oceânicas. Então, esse ODS, ele tem como objetivo conservar e usar de forma sustentável os oceanos, os mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável, tendo como algumas de suas metas principais a diminuição da poluição marinha, gestão e proteção dos ecossistemas, diminuição dos impactos da acidificação sobre os oceanos, acabar com a sobrepesca, aumentar o conhecimento científico e as pesquisas nas áreas marinhas, e além de assegurar o uso sustentável dos recursos dos ambientes marinhos. Então, além dos 17 Objetivos e das metas previstas pela ONU para a Agenda 2030, a Unesco também declarou o período de 2021 até 2030 como a Década das Ciências Oceânicas. A Década dos Oceanos, ela tem a importante missão de conscientizar a população global sobre a importância dos oceanos e mobilizar atores públicos, privados e também a sociedade civil em ações que favoreçam a saúde e a sustentabilidade dos oceanos. Então, no evento que começa hoje, nós vamos abordar um pouco esses dois temas tão importantes para a sociedade, que é o ODS-14, de Vida na Água e a Década dos Oceanos. E esse evento, ele começou a ser idealizado ainda nos piores momentos da pandemia, do Covid-19. Mas acompanhando as mudanças nos hábitos diários que a vacinação nos proporcionou, a gente conseguiu trocar esse evento de um evento 100% remoto para um evento híbrido. Então, nós vamos ter algumas atividades presenciais e algumas atividades remotas. Então, nesses dois primeiros dias de evento, nós vamos contar com quatro meses, duas hoje no primeiro dia e duas no segundo dia. E a vantagem dessas mesas no modelo remoto é que ela permite uma participação bastante diversa do nosso público. Então, hoje eu estava dando uma olhada nas inscrições e eu fiquei bastante feliz de ver que a gente tem representação do Brasil inteiro. Literalmente, a gente tem todos os estados presentes, inscritos, participando nesse evento, incluindo o Distrito Federal, e a gente está contando com a participação de alguns participantes, alguma audiência estrangeira também. A gente tem uma palestra hoje de uma pesquisadora da Espanha. Então, a gente está conseguindo ter um alcance bastante grande com os trabalhos que estão sendo feitos através desse programa Agenda 2030. No entanto, a gente sente um pouco da falta do contato direto com as pessoas. E na retomada dessas atividades presenciais, a gente conseguiu pôr em prática essa parceria com o Museu Ciência e Vida, aqui representada na presença da Mônica. Então, nós vamos contar com atividades presenciais no museu, que fica na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E aí, junto com o museu, a gente vai estar apresentando diversas atividades da UERJ, da Faculdade de Oceanografia e também da Faculdade de Formação de Professores, que vão estar expondo programas de extensão abertos à sociedade. Então, a atividade vai estar aberta de 10 da manhã às 5 da tarde, aberta e gratuita para todos. E vamos contar com a visitação de várias escolas aqui do Rio de Janeiro para poder ter acesso às pesquisas e atividades que estão sendo feitas na universidade. E, continuando as nossas atividades presenciais, a gente vai ter um mutirão de limpeza de praia, no sábado, que vai ser no Posto 6, em Copacabana, também uma atividade presencial, que está sendo realizada com parceria com o Projeto Guardiões da Orla, da UERJ, e com o Instituto Mar Urbano. Então, nós vamos estar juntos também, no sábado, dia 30, a partir das 10 horas, fazendo uma limpeza de praia e também vamos estar fazendo discussões e mesas sobre esse tema. Então, vocês sejam muito bem-vindos ao nosso novo evento sobre a ODS-14, tanto quem estiver participando da forma remota nas nossas palestras, como quem tiver possibilidade de participar presencialmente em alguns dos dois eventos do dia 29 e do dia 30. E, sem me estender muito mais, eu vou convidar o magnífico reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o professor Mário Sérgio Alves Carneiro, para dar as boas-vindas para o nosso evento e depois nós darmos início às atividades do nosso primeiro dia. Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite a todas e todos. Cumprimento aqui a professora Luanda e a pesquisadora Mônica do Museu da Ciência da Vida. Cumprimento também o intérprete de Libras, que está nos ajudando aqui nesse momento. E digo que é uma grande satisfação poder participar desse evento, extremamente importante, no momento em que se fala tanto sobre várias situações que acontecem no nosso planeta. Agenda 2030 é um plano para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. E, como a professora Luanda falou, tem 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. E, no caso, esse evento está ligado ao 14º, que é a Vida na Água. É muito bom ver a participação da Faculdade de Oceanografia e da Faculdade de Formação de Professores, sendo que a nossa Faculdade de Oceanografia é uma unidade que vem crescendo muito, que nos últimos anos ganhou o seu primeiro navio, conquistou o seu primeiro navio, e que agora tem um projeto lindo, que é a Universidade do Mar, que está se consolidando, e a gente vai dar todo o apoio para isso. Queria aproveitar a presença da professora, da pesquisadora Mônica, para dizer que nós estamos fazendo, eu já deliberei um grupo, que vai criar um museu da UERJ, para reunir todos os acervos da universidade, e vai ser um ganho muito importante para a gente. Também, já determinei ao professor Mota, o nosso pró-reitor de pesquisa, que o nosso campus, que tem na Ilha Grande, na Praia de Dois Rios, ele seja transformado em uma espécie de cumprimento do maior número possível desses itens da Agenda 2030. Eu acho que vai ser um marco para a universidade e importante para todos nós. Então, finalizando, eu queria reiterar os parabéns pelo evento, e que todos aproveitem bem para discutir esses temas que são tão relevantes para o nosso futuro, para o futuro do nosso planeta. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pela participação. Muito importante para a gente também ter o apoio da reitoria nessas atividades do nosso programa da Agenda 2030. Então, estamos bastante honrados de ter a sua participação aqui. Muito obrigada. Obrigado. Agora, nós vamos contar, vou chamar para vocês a professora Gleice Musser. Ela vai ser mediadora da mesa 1. E ela vai fazer a apresentação das nossas palestrantes e do tema da nossa primeira mesa. Bom, boa noite, né? A todos e todas. E todas? Eu acho que a câmera está fechada, porque você ainda não está aparecendo para a gente. Não? Mas você escuta a minha voz, Luana? Eu já abri a câmera. Boa noite. Sim. Não consegue ainda me ver? A câmera está aberta. Não, ainda não. Não sei se é só para mim. Um momento. Posso falar para apresentar? E assim, pelo menos a gente não perde tanto tempo para dar mais tempo para as nossas palestrantes. Pelo menos vocês me ouvem. Logo, vocês vão me ver também. Vou fazer uma breve descrição minha, tá? Eu sou uma mulher de meia idade, negra, de cabelos escuros. Nem liso, nem enrolado, né? E estou de óculos. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros e algumas fotos. E visto uma blusa listrada, sem mangas. Bom, então, boa noite a todos. E eu gostaria de apresentar a Mesa 1. A Mesa 1 é muito querida, né? Ao meu ver, a gente vai discutir um oceano sustentável. E nessa mesa a gente traz duas participações internacionais, tá? A primeira, né? Vai ser a primeira apresentação é da professora e pesquisadora Catarina Alves de Souza. Ela é do Algo Research Center for Marine Science, tá? Da Carolina do Norte. E ela vai fazer a sua apresentação sobre os trabalhos que ela realiza, pesquisa e de que forma ela contribui para esse oceano mais sustentável. E a nossa segunda palestra nessa mesa é da Noelle Hernández Munhoz. Essa palestra será em espanhol. Vocês vão perguntar pelo chat, eu vou traduzir, né? A Noelle Hernández, ela é da National Geographic e também da Associação Belly Maia, tá? E também vai mostrar a sua contribuição para esse oceano sustentável. As ações que a gente vê, né? Pelo mundo com esse oceano, né? Caminhando para esse oceano sustentável. Eu espero que vocês, neste momento, já estejam me vendo. Não, Luana? Ainda? Bom, eu ainda não estou. Não sei se as meninas conseguem ver. Ainda não. Ah, fantástico isso. Eu estou com a câmera aberta, eu me vejo, tá? A tela está preta, que estranho. Não tem nada cobrindo, nada. Bom, de qualquer forma, deve ser problema na internet. Eu deixo o tempo para as nossas palestrantes, que são mais importantes. Muito obrigada por comparecerem, Catarina e Noelze. Graças, Noelze, por comparecer e dar sua charla. Muitas graças. Vale, então, se é hora agora com Catarina. Obrigada. Oi, alô? Estão me escutando? Estamos sim, Catarina. Posso começar, então, né? Então, quando a doutora Moser me convidou para dar essa palestra, eu, levando em consideração qual era o tema, em vez de eu falar, assim, das minhas pesquisas, eu achei interessante apresentar um pouco sobre... Recentemente, eu fui convidada para liderar um capítulo de um livro, um livro sobre a economia azul. E esse livro tem várias sessões, e uma delas são as ameaças à blue economia. E uma dessas ameaças são, precisamente, as florações de algas nocivas. Então, aqui a gente tem uma referência para esse capítulo, que eu liderei e sou a primeira autora. E eu vou compartilhar um pouquinho com vocês quais foram as principais ideias que a gente levantou enquanto preparava esse capítulo, né? Bem, acho que a gente precisa começar, primeiramente, dando uma definição do que são as florações de algas nocivas, né? Ou FANS. Então, durante toda a apresentação, eu vou falar, simplesmente, usando a abreviação FANS. E o que a gente chama de FANS? Vai ser um evento discreto, né? Que acontece... Quando a gente chama discreto, é que não acontece o tempo todo, né? Ele vai acontecer ali em... São episódios, né? E é associado a uma floração, ou simplesmente uma proliferação... Que também poderia ser uma proliferação de microalgas. Senobactérias ou até mesmo macroalgas, né? Como a gente observou, por exemplo, em uma Olimpíada, que acho que foi na China, né? Que teve... As algas verdes cobriram lá a praia toda e impediu a realização de algumas competições, né? Então, pode ser tanto microalga, pode ser senobactéria, que são as algas azuis, as bactérias que têm pigmento fotossintético, e também macroalgas. E o que elas têm em comum, essas proliferações? Elas são sempre percebidas por nós, humanos, como sendo prejudiciais. Então, é muito importante a gente ter em consideração o ponto de vista antropocêntrico, né? Que a gente tem aqui, né? Nós, humanos, percebemos esses eventos como sendo nocivos, né? Como sendo... Como tendo efeitos negativos. E aí, a gente tem, né? Também uma coisa que é importante, o que define uma floração, né? Ou o termo que a gente usa muito em inglês, é um termo em inglês, mas que a gente usa muito em português, que é o tal do bloom, né? O que são essas florações? Ela vai ser sempre um aumento na abundância daquela microalga, ou daquela macroalga, em relação ao nível dela normal no ambiente, né? Então, que pode ser baixo ou alto, dependendo do organismo. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma floração de um dinoflagelado, que mudou a cor da água, né? E a água, ela é... Ela está cafezinha, né? Mas, às vezes... E localmente, a gente consegue ver essa floração. Às vezes, essa floração pode ser tão massiva que dá para perceber, inclusive, usando imagens satelitais. Dá para ver do espaço a floração. Em outros casos, a microalga, ela acontece geralmente com níveis tão baixos, que quando ela aumenta um pouquinho, não muda a cor da água, não muda nada, mas aquele aumento, apesar de ser pequeno, já é suficiente para ter um efeito. Então, por exemplo, aqui a gente tem o efeito, é o exemplo do cultivo de mexilhões na Galícia, né? Na Espanha, com a microalga chamada de nofizes, que quando ela está com esses níveis, né? Que são um pouco mais altos, começa a acumular essas toxinas, que são o veneno diarreico, e se alguém consumir esse marisco, vão ter problemas digestivos, né? Então, isso aqui é um problema sério para o cultivo de mexilhões na Galícia. Então, isso é importante, né? São florações, tenho consideração que tem um efeito negativo, mas que nós humanos percebemos como negativo. Isso é muito importante. Agora, qual é a causa dessas fãs, né? Elas estão presentes em quase todos os ecossistemas aquáticos, seja de água doce ou ambiente marinho. E elas são fenômenos naturais. A gente tem... Acha-se que, por exemplo, uma das pragas do Egito, né? Que quando mudou a cor do rio para vermelho, na verdade, era uma floração de microalgas, né? Então, são eventos que estão presentes há muito tempo. Mas existem algumas atividades humanas que a gente sabe que pode favorecer a predominância, né? E aumentar a frequência dessas florações. Uma delas é o que a gente chama de eutrofização. Então, o fato das atividades humanas estarem lançando um excesso de nutrientes nos rios, e esses nutrientes dos rios chegam nos estuários, nos ambientes costeiros. E aí, as microalgas absorvem esse nutriente e formam a floração. Então, nossas atividades humanas estão aumentando a eutrofização, né? E isso também já se encontrou uma correlação com o aumento das fãs. Construções que nós realizamos, como, por exemplo, realizamos uma questão de um porto, né? Aquilo ali vai mudar a mudança de circulação da água. E aquilo ali também pode favorecer o acúmulo de células, né? Desde microalgas que podem formar uma floração de algas nocivas. E também outras atividades humanas, como, por exemplo, a água de lastro, né? De navios. Ou até mesmo o transporte de organismos cultivados. Se a gente crescer um monte de mexilhão num lugar e transportar esse mexilhão para outro lugar, a gente corre o risco de estar transportando junto as microalgas que podem formar florações. Então, existem várias atividades humanas que podem estar determinando o aumento na frequência e também na magnitude desses eventos. Quais são os impactos das fãs? São muitos diversos, né? O principal que a gente põe mais atenção é a produção de toxinas. Então, existem vários tipos de toxinas produzidos, porque existe uma diversidade muito grande de microalgas por das infãs, né? E elas podem ser transmitidas ao longo das teias tróficas, das cadeias tróficas. E podem chegar nos seres humanos, né? Então, aqui a gente tem o exemplo do veneno diarreico, que eu já comentei antes, das genofizes. E a gente tem também a ciguatera, que é uma das... É uma das... De envenenamento. Desculpa, as palavras em espanhol estão vindo na minha cabeça. Que são causadas pela peixe, né? Que acumula essas toxinas e que tem uma incidência principalmente nos ambientes tropicais, como no Caribe. Aqui a gente tem vários exemplos, né? Pode ser a produção de aerosóis. Essas toxinas se transformam em aerosóis e vai para o ar e pode causar problemas respiratórios. Pode ocasionar... Simplesmente a gente não poder mais explotar os mariscos, né? Então, isso... As pessoas, né? Os que exploram, Esses que vendem esses mariscos, elas ficam sem ter uma fonte de renda. Pode ocasionar a mortalidade de peixe, que é uma coisa que a gente observa muito frequentemente na Lagoa Rosário de Freitas, aí no Rio de Janeiro. Essas microagas podem produzir mucilagem, né? Que se acumulam. Então, isso pode ter um dano, por exemplo, para a indústria hoteleira, né? Ninguém quer visitar uma praia que está cheia dessa mucilagem, né? E também essas microagas podem se acumular na vida bentônica, né? Nos organismos bentônicos e podem também ocasionar as amortandades desses organismos bentônicos. E aqui o Arizo, que eu tinha comentado antes, que podem ocasionar doenças respiratórias e também de pele. Bom, nesse capítulo do livro, a gente deu vários exemplos do que que pode, né? Dos impactos econômicos dessas florações, né? Então, por exemplo, a gente começou a descrever várias florações que tem nos fiores do sul do Chile, como, por exemplo, o principal é o veneno paralisante produzido por Alexandre Catenella. Mas, por exemplo, em 2016, teve uma floração desse flagelado aqui, que é bem pequenininho, que produz uma toxina que não causa efeito negativo nos humanos, mas mata os salmões, né? Os peixes. E aí, então, a gente teve uma mortandade massiva de peixes, dos salmões, que aqui no sul do Chile tem uma indústria de cultivo de salmão muito forte, né? E a perda econômica foi altíssima. Então, por exemplo, aqui a gente tem nesse gráfico os anos, né? E a quantidade de dinheiro é perdida, né? Por conta desses florações nocivas, de alvas nocivas, ao longo dos anos. E aqui a gente tem essa floração que aconteceu em 2016, então vocês veem que foi uma perda recorde, né? E... E isso está aumentando, né? Está havendo mais e mais efeitos lá no sul do Chile por conta dessas microaulas. Então, as perdas econômicas podem ser muito significativas. Outro exemplo são as florações ocasionadas por algas das espécies do geneoostreopsis, que é um dinoflagelado bentônico, que formam essas mucilagens e eles recobrem tudo, né? Então... Mas, além disso, eles produzem uma toxina que é chamada palitoxina e essa palitoxina pode ser liberada para a atmosfera, para o ar, né? Em forma de aerosol e produzem irritações respiratórias e cutâneas. Então, essas praias precisam ser fechadas e existe uma perda econômica muito grande relacionada com o turismo, né? Mas também tem impactos ambientais muito importantes porque a gente tem... Eles recobrem tudo a microalga ou a osteoopsis. Então, os organismos, né? É, por exemplo, aqui... Eu acredito que seja um moriço do mar. Eles acabam sendo engolidos, né? Então, tem a mortandade muito grande desses organismos e também deteriora a qualidade da água. E aí, a gente tem um problema, né? Porque, por exemplo, aqui, a osteoopsis é considerada tropical. Então, a distribuição até 1995 foi... Era limitada a essas latitudes, né? Que a gente está vendo aqui em azul. Mas, em 2020, quando foi feito um outro levantamento, notou-se que as espécies, que aqui a gente tem os diferentes símbolos, começaram a ser observadas também nessas latitudes. E aí, a pergunta é será que as espécies estão se expandindo mesmo, globalmente? Ou será que apenas os blooms dessas espécies estão se expandindo? Ou seja, as espécies já estavam lá, mas a gente não percebia porque antes elas não formavam clorações, né? Então, existe um desafio muito grande para a gente poder entender melhor. Então, precisa ter muito mais estudo de taxonomia, a distribuição das espécies e também mais esforço de monitoramento para a gente poder determinar, responder essas perguntas, né? O último exemplo é a ciguatera que eu mencionei anteriormente, né? É a ciguatera fish poisoning que a gente chama. E é mais que nada encontrada em... As espécies que produzem dinoculares de latos bentônicos acontecem principalmente nessa área aqui, né? E aqui também nessa área. Mas áreas mais tropicais. E o que que acontece? Essas toxinas elas são transmitidas ao longo da teia trófica, né? E chega lá naqueles peixes grandes, né? Carnívoros que são, né? consumidos pela pesca e aí quando o ser humano consume esse peixe então ele começa a observar os sintomas. E são sintomas tanto digestivos como vômito, né? Diarreia que é observado mas também neurológicos. Então a pessoa ela não consegue não consegue trabalhar ela, né? Fica tonta é muito debilitante. Então geralmente a pessoa não morre mas a pessoa fica muito muito limitada no que ela pode fazer ela não pode trabalhar por exemplo, né? E também afeta muito a economia local dessas áreas porque nessas áreas a gente tem muito pesca artesanal essa é a economia local. Então quando a gente tem o aumento da incidência de casos da ciguatera os pescadores eles não podem trabalhar a indústria hoteleira ela é ameaçada, né? E e então tem muito estudo sendo feito nesse sentido. Então aqui a gente tem os principais peixes que eu comentei anteriormente que são os peixes carnívoros mas agora também está se encontrando as toxinas em outros vetores que são moluscos. Então o problema vai ficando cada vez mais à medida que a gente vai estudando mais o problema vai ficando cada vez mais complicado, né? E quais são os desafios? A gente identificar todos os vetores que existem quais são os mecanismos de acumulação e transferência de toxinas através das teastróficas mas o principal problema é que nesse momento não existe um teste para detecção das ciguatoxinas de maneira rápida e efetiva, né? Como por exemplo a gente tem por exemplo no caso do COVID que a gente tem esses testes de farmácia que a gente pode comprar para poder porque isso aumenta a nossa capacidade de lidar com a enfermidade com a doença, né? a mesma coisa são casos das fãs a gente precisa ter esses kits de detecção de toxinas que possam ser usados mais rapidamente para a gente poder controlar fazer o melhor manejo dos recursos, né? Enfim esse aqui é um exemplo do que acontece com a ciguatera que como os peixes que são pescados nesses ambientes eles são exportados você também pode ter pessoas doentes de ciguatera na Alemanha por exemplo né? foi o que aconteceu aqui então é um problema global não afeta apenas as comunidades que estão lá no Caribe né? ou no Pacífico bom e aí a gente chega ao central dessa 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 apresentação que é como as fãs se relacionam com a Blue Economy né? o que é a economia azul? a economia azul ela busca o desenvolvimento econômico de maneira sustentável né? e ela precisa tá levando em consideração três aspectos né? o social o econômico e o ambiental né? eles precisam a gente precisa pra ser uma atividade realmente ser chamada de Blue Economy você tem que ter o desenvolvimento econômico mas ao mesmo tempo você tem que melhorar a vida das pessoas né? que dependem da claridade econômica e sem ocasionar a destruição do ambiente né? e as fãs elas se enquadram perfeitamente porque é como ameaça da Blue Economy porque elas vocês podemos ver aqui vários efeitos das fãs né? e como esses efeitos negativos se relacionam a essas três dimensões e aí também né? e nesse nesse intersecto a gente tem o efeito das fãs na Blue Economy e dizer né? que além do objetivo né? do desenvolvimento sustentável 14 as fãs estão relacionadas a muitos outros é é é desses objetivos sustentáveis né? que são os que estão indicados aqui como equidade é segurança né? saúde humana segurança né? de alimento é é crescimento econômico é climate change né? mudança climática e é não econômico está aqui e essa é a sustentabilidade e o seis é também a water supply desculpa não está vindo agora o termo em português que é suprimento de água seria a tradução a gente ter água suficiente para a gente né? porque a água é um recurso que a gente precisa ter né? então tudo isso todos esses efeitos das florações de águas nocivas né? eles então estão muito relacionados com o que a gente chama da Blue Economy bom eu não vou falar muito nesse aspecto porque a gente não tem tempo para tudo mas para poder estudar as fãs a gente precisa ver muito o desenvolvimento da das obrigada a Gleice acabou de me dizer que é abastecimento de água a palavra que eu estava buscando a gente precisa muito ter desenvolvimento nas ferramentas para poder estudar as florações de águas nocivas né? então precisa ter um apoio contínuo à pesquisa então o trabalho que eu faço o trabalho que a professora Gleice Moster faz também é muito importante e o que a gente vê é que existe um desenvolvimento muito grande de tecnologia para essas florações como por exemplo aqui nos Estados Unidos tem né o chamado Environmental Sample Processor que é um robô gigante que eles lançam na água e capta tudo né? capta tem uma flow cam que vê as imagens das microalgas faz análise de toxina fazendo dados de DNA então isso aqui é super high tech né? mas está no primeiro mundo quando a gente vai para países subdesenvolvidos né? ou em desenvolvimento como é o caso né? do Caribe né? a gente não tem isso então é preciso ter uma maior equidade nos recursos né? para a gente poder porque as fãs elas são um fenômeno global né? ela não está afetando só os países desenvolvidos no primeiro mundo a gente viu uma pessoa na Alemanha pode ser afetada por um peixe que estava contaminado no Caribe né? porque o peixe foi exportado então é importante ter uma maior equidade né? de recursos para poder estudar as rabies né? as fãs então por exemplo todas para que a gente possa utilizar todas essas ferramentas como análise de toxinas análise de molecular de DNA microscopia cultivo e esses né? e esses equipamentos mais né? desenvolvidos nesse estudo eu vou não vou conseguir botar tudo que eu ia apresentar mas eu vou fechar com esse esse slide aqui onde a gente vê a para cumprimentar né? as fãs como elas se relacionam com vários setores da Blue Economy e esses setores a gente tem novamente novamente esses setores não vão ser apenas economia o valor econômico não pode ser medido só em termos do dinheiro bruto né? tem outros valores né? como por exemplo a resiliência costal a biodiversidade como as comunidades costeiras são afetadas né? os negócios locais aí também tem o transporte né? que afeta né? essas fãs aquacultura o turismo e eles também são afetas com outras ameaças da Blue Economy que é a acidificação dos oceanos o acrescimento global e a ultrafização e com isso eu terminizo aqui a minha apresentação muito obrigada e eu passo a palavra para a doutora Gleice ou a próxima palestrante não sei obrigada Olá boa noite Catarina muito obrigada pela sua palestra e fica muito claro para a gente né? que o talento ele está espalhado pelo mundo mas as oportunidades não né? deve ter mais equidade de recursos para que a gente de fato consiga monitorar a contento né? esses eventos e de fato consiga chegar ao controle mitigação e mesmo importantíssimo né? a previsão desses eventos muito obrigada Catarina ao final da apresentação do Noelle a gente vai pegar as perguntas do chat aqui e passar para o debate de vocês tá? então agora eu gostaria de apresentar a Noelle vou mudar aqui o chip tá? agora a apresentação é de Noelle Hernandes Munhoz Noelle tem entre 15 e 20 minutos de apresentação graças por compartilhar seu conhecimento conosco vale? muitas graças um gosto eu acho que está gravada a apresentação para traduzir a português a apresentação está gravada então o que vai passar é que Luana vai subir agora graças noelle a sua apresentação não está disponível não está disponível não está disponível vale a ver tenho o vídeo se querem o posso colocar é um vídeo dá-me um minuto que eu busco tem alguns vídeos tem alguns vídeos aqui que eu não sei se é isso Luana está dizendo que subiu a apresentação Luana disse que já subiu a apresentação o seu nome mas tem duas só um minuto eu vou tentar passar aqui Saludos a todos os ouvintes e participantes, meu nome é Noelia Hernández, sou artesanógrafa, tenho um doutorado em ecologia marina e atualmente trabalho em diferentes projetos de conservação marina. Sou também exploradora em National Geographic. Quero dar as gracias ao comitê organizador por convidar-me a formar parte de estas charlas, em que se vai falar sobre a vida marina e o objetivo de desenvolvimento sostenível número 14. Minha apresentação se titula Economia Oceânica Sostenível e Proteger para Prosperar, já que vou explicar como diferentes projetos de conservação ajudam a generar essa economia oceânica sostenível e podemos prosperar na vez que protegemos o meio marina. O primeiro que quero deixar claro é que a saúde, a riqueza e o bem-estar do mundo dependem do océano. E isto parece que a dia de hoje muita gente não o tem claro ou não queremos mudar o nosso modo de interagir com o océano e protegerlo. Se não temos um océano sano, vai perjudicar a nossa qualidade de vida, nos vai perjudicar negativamente a nível econômico, vamos ter perdidas, como vou explicar em alguns exemplos. A continuação, e incluso nos pode afetar a nossa saúde. Então, é importante que isto tenhamos claro para a hora de como vemos e como nos relacionamos com o océano. Para poder, bueno, que se entenda os projetos de conservação em que estou envolvendo, vou mencionar muito rapidamente os benefícios que nos proporciona o océano, assim como os impactos, para dar um pouco de contexto. O océano nos produz a metade do oxígênio do planeta e atrapa o óxido de carbono, mitigando o calentamento global. A economia mundial depende da economia oceânica, pensar que a maioria dos bens que se comercializam são transportados via marítima. O océano nos oferece proteção, nos oferece proteção, em aqueles lugares onde há hábitos de manglares e arrecifes, quando há temporais, estes reduzem o impacto das olas, diminuindo a possibilidade de inundação e erosão. São uma fonte de alimento muito importante, mais de 3 mil milhões de pessoas dependem da biodiversidade marina e geram 237 milhões de emprego. É uma fonte de ingresos por turismo muito importante, seja em avistamento de cetáceos, ou a nível de óxido, ou simplesmente viajando a uma playa, ou gente que vai vocear por todas as partes do mundo, ou as arrecifes de coral. Estos últimos estimam que geram 11.500 milhões de dólares mundiales com respeito ao turismo. E é uma fonte de recursos inigualável, e não é somente a nível pesquero pensar que muitas especies que se estão utilizando a nível de farmacia, porque têm principios activos que ajudam a curar o cáncer, ou a tratar o cáncer, e outras doenças, inclusive com o covid, como proporcionar energia renovável, ou ajuda a ter água potável mediante a desalimentação. Mas o oceano está em problemas, como hemos falado, cada vez que está mais caliente, masação, se está afetando a circulação das massas de água, a desalimentação, ou a nível do mar. Um dos exemplos mais claros é o blanqueamento dos arrecifes de coral. Pensar que se aumentam 2ºC, o calentamento, se estima que a maioria dos arrecifes vão morrer. A inundação das zonas costeras cada vez é maior, como o exemplo da Tafona, no Brasil, como já conhecerem todos, onde cada vez o mar vai ganhando terreno a playa, na parte costera. Isso, além do nível do mar, tem que pensar que construímos entre as primeiras líneas de playa, e também existe uma dinâmica na morfologia litoral. E, bom, isto está favorecendo que muitos sitios se estão vendo inundados. Não é um caso isolado no mundo. Como anécdota, pensar que se subir um metro de nível do mar, no Caribe, por exemplo, o 60% dos complexos hoteleros se verão destruídos, afectando a 21 puertos e 35 aeroportos. E 35 puertos. Isto pode suponer um gasto de mais de 23 mil milhões de dólares somente reparar estes problemas por erosão e inundação. Os hábitats cada vez estão sendo destruídos. Isto é uma foto de indonesia, mas também ocorre em Centro-América e na América, onde se destruyen manglares, em grande parte, para o cultivo de camarão. E outros usos, não é o único problema que há, tanto os manglares como outros hábitats. A pesca excesiva cada vez é maior, a sobrepesca, se estão agotando os caladeros, se está dañando a vida silvestre, no caso dos tiburones, que ha disminuído 90% a população de muitas das suas especies. Muitas de elas estão em perigo de extinção. E, depois, o oceano cada vez está mais contaminado, seja por plástico, residuos, agores residuales, metais pesados, incluso produtos que derivam do uso de fármacos e produtos de higiene. Igual que no mar, há outros problemas, na parte terrestre, e muitos deles estão incluso associados a problemas humanitários. Então, os Objetivos de Desarrollo Sostenível são um chamado à acção global para acabar com a pobreza, proteger o planeta e garantir paz e prosperidade. Por que eu mencionei nisso, e não somente a vida marina? Porque nada serve que trabalhemos somente novos Objetivos de Desarrollo se o resto não funciona. E, ao contrário, quando ajudamos a melhorar os resultados de um dos Objetivos de Desarrollo, estamos ajudando em outras áreas. Por exemplo, se eu trabalho em uma zona criando alias marinas protegidas ou dizendo que não pode pescar esta especie porque está em perigo de extinção, mas os habitantes de essa zona, de essa comunidade, estão passando pobreza, não têm recursos de nenhum tipo, e, ao final, o que vai acontecer é que essa gente vai ir a pescar quando puder, onde puder, como puder, essas especies para poder ter um ingresso econômico ou alimentar-se, incluso. Então, é muito importante que isso tenhamos em conta porque se há algo que vai mal em um aspecto, muito difícil também vamos poder solucionar outro. Todos os Objetivos estão interrelacionados e devemos, portanto, tentar criar projetos que aborde o máximo possível e todos os problemas se poden tentar, se não solucionar, ao menos contemplar em as propostas. E quero mostrar rapidamente este mapa porque justamente a partir de um livro de Esther Brown, que é um analista de ecossistemas naturales, explica como o planeta é infinito, o crescimento está sendo de maneira limitada, não está sendo gestionado e todos os problemas que atualmente nos encontramos na sociedade vem de isto. Todo o crescimento econômico, político, político no corporativo, poblacional está generando pobreza, está generando impactos nos ecossistemas, incluso na escasez de água, o aumento das temperaturas. Como veis, é um mapa muito complexo, inclusive as guerras, muitas coisas vêm também por o tema dos recursos naturais. Então, também não, quase sempre. Então, é algo que temos que ter em conta. O oceano, que sempre se tratou como víctima, deve ser a solução. Durante muito tempo, temos vivido de espaldas ao mar, não nos damos conta do que está acontecendo, o mar se sente o bem dos comuns, é bem de todos, mas é muito difícil cuidá-lo, primeiro, porque não o vemos igual que na Terra. Quando há um incêndio na Terra, nos damos conta rápido, quando há um blanqueamento dos corais, por exemplo, ou uma regressão de praderas, de posidão, como eu vou explicar, não é tão óbvio. E, depois, é muito mais complicado proteger-lo ao pertenecer a todos. O que é o que devemos fazer? Qual é a solução? Pois apostar por uma economia oceânica sostenível. Não pensar que só é um problema ambiental, senão que é um problema que nos vai perjudicar a todos a nível da qualidade de vida, como eu disse antes. O que é o que temos que fazer? Primeiro, proteger de maneira efetiva. De nada serve ter projetos que tentem reduzir a huella ou o impacto que temos em muitas partes e, por outras, estamos destruindo. Então, protegemos o que temos. Para isso também há um compromisso internacional de muitos países atualmente, que consiste em proteger ao menos o 30% das áreas do país, tanto marinas como terrestre, para o ano 2030. Costa Rica já o ha logrado, Colombia já se ha comprometido e outros países estão trabalhando nisso. Temos que reduzir os gases de efecto invernadero para poder também mitigar todo o aumento do calentamento global e produzir de maneira mais sostenível. Por exemplo, em lugar de consumir produto que proceda de pesca artesanal industrial, tentar pescar artesanal sostenível ou o mais local possível. e tentar produzir de maneira mais sostenível. Apostar por uma energia renovável. E tudo isto, se protegemos, se tentamos produzir de maneira mais sostenível, a vez nos vai gerar mais oportunidades de emprego e nos vai gerar benefícios econômicos. Então, tendo em conta esse mapa, eu agora vou explicar diferentes projetos de conservação em que estou involucrada e como, graças a eles, se melhora o meio ambiente e, na vez, dan oportunidades econômicas e faz que não perdamos os ingresos que isso tem, graças ao mar. Nos últimos anos, estou trabalhando em Costa Rica. Um dos projetos principais foi a ampliación de uma área de marina protegida na zona do Pacífico Sur, que está conectada com a isla do Coco, que é outra área da marina protegida, a sua vez com coíba em Panamá ou Malpelo, em Colombia. Esta é uma zona de migração de muitas especies migratorias das quais estão em peligro como o tiburão martírio, algumas especies de tortugas. Em geral, são muitas especies. O que quero demonstrar é a conectividade e a importância de criar áreas protegidas em que as especies se podam recuperar pouco a pouco. Esta é uma das imagens que eu recolhe em trabalho onde estava. Meros enormes, tiburões martírio bebe, peças loros, que são importantes para os arrecifes de coral, cambute, que está em período de extinção, pesca deportiva, que não respeitam e não liberam. Para que vos façais uma ideia, este mero, uma vez um companheiro me disse que é como capturar um leão na selva, e são completamente os anos que terias de exemplar. É uma pena que tenha acabado assim, e muitas vezes não por necessidade de alimentação, mas só por mostrar quanto grande é o peixe que capturar. Para isso, trabalhamos com investigadores de National Geographic, Prist and Seas, e da Universidade de Costa Rica, e também projetos próprios na ONG, para demonstrar a importância ecológica da zona. Muito do trabalho que eu também realizava, além de apoiar a parte científica, era trabalhar com pescadores a nível político, para poder, que apoiaran, respaldaran esta decisão. E isso, eu encapia nisso, porque, como eu disse antes, se temos pescadores que, no final, têm uma situação de pobreza, estão passando mal, e nos dão oportunidades laborais, pois não vai servir de muito o que fazemos algo, se depois não se respeita. Aqui, nas imagens, na esquerda, temos um pescador que estávamos ensinando como trabalhar com drones submarinos e nos levava quando precisávamos ir ao mar. De essa maneira, fomentávamos, apoiávamos também o que tiveram uma diversificação de salário, de ingresos extra. E na direita, é uma imagem quando fizemos um estudo de economia com os pescadores. De os quais, algo que chamava muito a atenção é que, ao longo dos anos, o número de licenças é diminuído, desde 196 em 2000 até 104 em 2020. Sin embargo, aos pescadores cada vez les cuesta muito mais pescar. A capturar o suficiente pescado para pagar suas deudas. Isto também se deve não a que tenha diminuído o número de pescadores, senão que cada vez há mais pescadores ilegais e, inclusive, fazem competência desleal aos pescadores que sí que têm todos os papeles ao dia. Para que os hagáis uma ideia, o promedio mensual que chega a uma casa por a pesca são 200 mil colones, que são como uns 300 dólares. Entre uns 6 e um 20% do produto final se acaba quedando o pescador. O resto é o que vamos nos intermediários. Por isso, desenvolvemos um projeto de trazabilidade onde damos um valor agregado para a pesca artesanal sostenível e realizada. Pescadores que apoiam áreas e minas protegidas, especies en peligro, tallas de tallas de primeira captura. Para isso tínhamos uma caja que dizem onde vão a pescar e estão respeitando as zonas protegidas. Uma balança inteligente que, mediante inteligência artificial, detecta que especie mide e pesa a especie. De esta maneira, todos os dados se quedan na nube e a ideia é, com a aplicación, que a gente possa comprar esse pescado a um maior preço, dándole esse valor agregado e dando a opção a que mais gente possa comprar. Porque outro dos problemas na zona é que não há pescadorias e a que há é a que faz como intermediária e não é muito gostoso, a verdade, com os preços finales. Também nos apoiamos a fomentar um ecoturismo maior e sostenível, que pescadores que não saem a pescar, que podam sair a levar uns turistas e pescar com uma linha de pesca de maneira artesanal. Isso é bom, porque ao final, em lugar de tentar enhar de neveras, como dizia um pescador, a final, a ideia é levar a dois, três turistas por barca que disfruten do paisagem, que vean como é a pesca. Muitos, talvez, nem sequer os capturam e o que capturam se o come, então, é muito mais sostenível que incluso ir fora, muitas vezes não regresam sem suficiente pescado para vender e pagar o hielo e a gasolina. Outra oportunidade é o turismo de avistamento de cetáceos e de aves marinas, é uma zona muito importante onde vão dar a lista as balenas corrobadas do norte e do sur, assim como muitos delfines. Outros projetos nos que temos trabalhado para fomentar novas oportunidades de emprego, como a restauración de manglar. Estas pessoas que saem nas fotos são piangueros, capturam um molusco que se chama piangua que se utiliza para o queixe, mas cada vez está extinguindo a población deste molusco e o que temos feito é contratarles para ajudar a restaurar os manglares. Outro projeto que se fazia en colaboración com Rising Coral que é para restaurar corales e também contratamos a mulheres locales as ensinávamos a como hacer toda a limpieza e ajudaban no trasplante. Estas mulheres o dia de mañana também terão a oportunidade de poder fazer turismo nas zonas de arrecifes restauradas. Agora vou dar um salto ao trabalho que realiza na España igual que em Costa Rica trabalho para crear áreas marinas protegidas como dizia o primeiro e fundamental é proteger o que temos atualmente a um estudo de economia azul que o que pretende é demonstrar a importância do mar na economia das islas no número de postos de trabalho no nível do turismo que chega aqui a diferencia de Costa Rica os pescadores não têm problema de pobreza como ocorria na zona que trabalhava anteriormente sin embargo se não cuidamos o que temos o turismo se vai ter perjudicado igual que a pesca então devemos protegerlo se queremos seguir mantenendo esses benefícios procedentes do mar depois algo muito importante é a posidonia as praderas de posidonia que existem em Formentera e em Eviza são uma espécie que atrapa muito carbono e estão ajudando também a mitigação do cambio climático como comentava anteriormente mas não sei se recordais vou retroceder para trás como que seja muito esta imagem onde a ver esta imagem do anclã esta imagem esto foi um megayate que soltou o anclã em uma das praderas mais importantes de Formentera e isto foi o depois 24 horas depois a pradera se havia dañado como podeis ver se ve o sitio onde arrastrou o anclã e como morreu tudo então Belmarie a asociación que atualmente trabalhou e fez uma cartografia e se descobriu como de 2008 ao 2012 incluso havia havido uma pérdida do 44% em algumas das traderas de Posidonia para isso o que se fez foi criar uma aplicação se fez uma cartografia com zonas de barrigo lateral e se pôs uma aplicação que se chama Posidonia Maps para que os barcos sepan onde podem fondear e evitar soltar o anclã em um sitio como Posidonia Outro dos projetos que temos é a restauração para que os barrigo para que os barrigo se proteja nós não temos a capacidade de recuperar um ecossistema de uma maneira que o faria naturalmente e é muito lento então primeiro sempre não pensemos que temos uma varita mágica para restaurar ecossistemas sempre temos o primeiro que protegerlos aqui como podeis ver estão os frutos de Posidonia quando as semelhas crescem temos estas mini plantas esperamos dois meses para que tenha crescido o suficiente para plantá-las o ano passado plantamos quase semelhas que podemos ver aqui a mão esquerda como já cresceu pensar que o crescimento dessas praderas é muito lento e leva milha de anos poder ter a ascensão que atualmente há outro dos projetos é proteger o hábitat coralígeno também temos corpóneas e corais roxos no Mediterrâneo que muita gente não sabe mas por tema de calentamento global e incluso de artes de pesca se estão perdendo no ano passado há anos meus companheiros encontraron estes fragmentos desprendidos e o que vamos a fazer é a partir de setembro um projeto em que vamos a monitorar onde estão estas colunias qual é a cobertura qual é o estado de sua población e trabalhar a nível político e pescadores para evitar este problema outra parte que não a deve incluir mas acho que é importante é concienciar e divulgar a importância que tem o ecossistema marino para isso aqui tem duas fotos muito diferentes uma é do projeto de conservação que tive com um mostrador em National Geographic que é um vídeo 360 para demonstrar a importância do mar de Osa e que a gente quisiera protegerlo porque muitas vezes desconocemos onde vivemos e quando a gente o ve é como wow isto precisamos protegerlo então é muito importante também divulgar e a direita é um grupo de niños que estão aprendendo a bucear e fazem talleres de conservação marina esses meninos o dia de amanhã serão cidadãos comprometidos políticos empresários e ajudaram a conservação então é muito importante também que pensemos a largo prazo porque estes projetos os resultados não vamos ver em uns poucos anos e não em muitos e isso seria tudo obrigada qualquer pessoa que quer saber mais pode escrever a email ou seguir nos as diferentes contas de Instagram para aprender sobre os projetos e a atualização Obrigada Noelle como disse o oceano é a solução e não o problema está muito claro para nós vale eu vou começar com as perguntas a buscar agora no chat segundo tenho uma porção de perguntas na minha eu vou começar por Catarina com algumas perguntas vale Catarina considerando a extensão desses blooms é mais que um esclarecimento sabe considerando a extensão dessas florações que a gente fala e observa de que forma você mostrou na sua apresentação a expansão de osteófices por exemplo que é o causador de um mal que é a ciguatera de que forma o aquecimento global vem por um lado expandindo esses eventos de florações e por outro lado limitando nutrientes em áreas oceânicas e segurando águas mais ricas e dessa forma diminuindo a produtividade primária teve um artigo que saiu recentemente que falou em diminuição de produtividade primária oceânica e ao mesmo tempo a gente vê um aumento das florações você faz esse paralelo? O paralelo é que não é só o aquecimento global o aquecimento global impacta a formação das fãs porque geralmente as microalgas elas preferem temperaturas mais elevadas quando você tem que pensar que quer dizer você sabe disso muito bem mas o público as pessoas que estão na audiência tem que pensar que é uma célula são sei lá milhões de células mas os organismos que formam essas florações são unicelulares e eles uma célula se divide em duas essas duas células se dividem em quatro e assim sucessivamente e a gente chama disso de taxa de crescimento e esse esse crescimento ele é afetado pela temperatura então de maneira geral aumenta a temperatura as algas crescem mais rápido e também pode afetar se elas produzem mais toxinas também a temperatura então tá a temperatura faz com que as algas cresçam mais rápido mas ao mesmo tempo não é só a temperatura a gente também está botando mais nutrientes por causa da etrofização a gente coloca mais nutrientes nessas áreas costeiras e aí então é a tormenta perfeita tem aqui aqueles nutrientes a temperatura está mais elevada aí tem as florações na área posteira então está tudo interligado não é só uma única coisa tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo na verdade é isso e a minha outra questão para você Catarina é justamente sobre os produtos naturais que muitas microalgas formadoras de floração de florações né produzem e de que forma a gente pode utilizar esses produtos naturais dentro dessa economia azul então de muitas maneiras o problema é que não está sendo muito não está sendo explorado ainda as algas as florações de algas nocivas elas estão pelo que eu tenho visto no contexto da economia azul elas estão sendo vistas mais que nada como uma ameaça que precisa ser remediada e aí vai muito combina muito com a apresentação que a Noelia fez antes a gente pode pegar e botar as florações de algas nocivas em vários exemplos que ela deu na apresentação dela mas sim seria as toxinas como por exemplo tem uma uma microalga que forma uma floração na Flórida aqui nos Estados Unidos e todos os anos são florações assim que cobrem assim muita extensão da área costeira e fecha turismo fecha floração de mexilhão fecha tudo e é uma uma toxina que essa microalga produz que causa todos os problemas a mesma microalga produz um antídoto que isso foi um pesquisador que trabalhava aqui no meu departamento ele já se aposentou ele descobriu que essa microalga esse antídoto que a microalga produz pode ser usado no tratamento da fibrose cística nos pulmões entendeu e aí agora tem uma companhia que agora que quer ver se consegue usar essa antitoxina para ver se isso pode ser utilizada como remédio né então os produtos naturais que você comentou então eu acho que existe muita oportunidade para isso mas eu acho que ainda está muito na parte exploratória de encontrar essas toxinas e e ver o que elas poderiam ser usadas mas não tem muito uso muito estudo de como é que chama quando a gente dá testa a medicina o remédio nas pessoas dose tempo de exposição Catarina não quando você realmente faz o estudo que você para ver se é como fazer com as vacinas essas coisas a gente vê o português hoje ele está assim está caótico está menos tudo na minha cabeça é menos português mas é entendeu existe o potencial mas eu acho que ainda está muito exploratório ainda não de fato de fato é como transformar é o que falou a Noelia o que falou a Noelia o oceano ele não é o problema ele é a solução quanto a gente tem dentro dessa biodiversidade quanto serviços ecossistêmicos esconde essa biodiversidade pouco explorada a gente tem muito que explorar num contra o relógio de um mundo onde essa diversidade é ameaçada e esse é um dos principais problemas a gente vive nesse contra o relógio com esse ano aqui no Rio de Janeiro nós vivemos na maior cidade litorânea do Brasil Noelia eu vou começar a minha eu vou fazer a pergunta primeiro em português e depois a tradução em espanhol vale? Perfeito então a primeira pergunta que eu tenho aqui é justamente sobre o exemplo da pesca que você fez um exemplo da pesca sustentável da pesca artificial desculpa da pesca artesanal sustentável então a questão é justamente como ações como esta protegeriam de ambientes já urbanizados e até de uma urbanização excessiva por exemplo considerando que nós temos a cada tipo de empreendimento dentro de uma área costeira aqui no Brasil pelo menos nós criamos uma área de exclusão pesqueira então agora em Espanha me pergunte justamente sobre o exemplo da pesca artesanal sustentável de que forma ações como esta da pesca artesanal sustentável poderia ser utilizada em uma bahia ou em um ambiente posteiro ou estuário por exemplo onde a urbanização é crescente desenfrenada de que forma uma ação como esta poderia proteger um ambiente de uma urbanização excessiva de áreas de exclusão de pesca aqui em Brasil nós temos cada empreendimento um porto por exemplo um porto onde é feita em uma bahia se faz uma área de exclusão pesquera ao redor deste empreendimento de que forma proteger a pesca artesanal e de que forma tornada sustentável vale a ver vou tentar resumirlo há um exemplo muito bonito em México se chama Cabo Pulmo não sei se muita gente conhecerá mas os pescadores bom então faz muitos anos justamente viram que não conseguiam pescar criaram um parque nacional e começaram a fazer justamente ter projetos de ecoturismo e eles mesmos em lugar de criar grandes resorts de hoteles eles criaram seus próprios restaurantes pequitos seus pequenos hoteles e em lugar de criar uma massificação e realizar uma urbanização excesiva foi justamente uma comunidade de pescadores locais que protegeron o que tinham em lugar de ir a pescar ou em lugar de permitir que se destruyera a costa e agora é um claro exemplo de ecoturismo que vai muito bem a nível de toda América é um exemplo que se utiliza porque precisamente graças a essa acção evitaron construir masivamente e incluso há um que se chama Los Cabos que foi tudo o contrário há mega resorts muito turismo então o mensagem que quero dar com este exemplo é se pode que pequenas comunidades pesqueras se empoderem que empiecen a generar alternativas como o que falava de pesca artesanal sostenible não é pesca deportiva não é pesca recreativa é gente em um barco muito chiquitinho com uma linha de cuerda e tentar pescar como o podiam fazer há muitos anos sem grandes instrumentos sem sonar muito sencillo mas a gente vamos buscando esse tipo de turismo cada vez mais porque é algo que já não existe estar em um manglar e de repente estar rodeado de aves isso tem muito encanto se empiezas a construir masivamente toda essa fauna se vai perder não vai ter não vai ter essa oportunidade de descobrir um sitio pristinho autêntico e isso é o que pode favorecer um turismo a gente da comunidade sem necessidade de urbanizar de maneira excesiva e se demuestra que a economia chega a mais pessoas não a dois grandes empresários então isso é uma maneira de poder ajudar ao meio ambiente e ao nível comunitário graças Noelle agora vai ser uma pergunta para para o debate de vocês então a pergunta agora é para implementar um debate tanto Catarina quanto Noelle apresentaram aqui o oceano como solução e economia azul de que forma os temas abordados eles auxiliam eles entram em respostas de vários outros ODS por exemplo de que forma o que a gente apresenta aqui poderia ser a solução para um dos ODS crescentes em várias regiões pobres ou em desenvolvimento que é a questão da fome como as presentações que vocês fizeram das soluções que vêm dos oceanos poderiam entrar na temática e ajudar a solucionar um dos ODS que todos são extremamente importantes mas um especialmente importante nos países em desenvolvimento ou não desenvolvedos que seria justamente como auxiliar na solução da fome no mundo para a responde primeiro é complicada a pergunta fácil e complicada uma forma de pensar nós sabemos que a solução está lejos mas podemos aqui dar algumas opiniões de como poderíamos auxiliar com os recursos que vêm do oceano como pode ser uma solução para a fome para a falta de dignidade do trabalho das pessoas como dar mais dignidade como produzir comida e ao mesmo tempo de forma sostenível considerando o oceano como uma fonte eu acho o primeiro apostar por uma pesca artesanal sostenível evitar a industrial se generam como falava antes mais ingresos se distribuem a mais pessoas mais postos de trabalho os descartes que equivalem à pesca industrial são os mesmos que as capturas a nível de pesca artesanal o combustível é menor então é uma maneira de seguir gerando alimento oportunidades de trabalho e ser mais sosteníveis e depois projetos como os que falava de restauração igual que o temos feito na terra plantando árvores ajudar temas de manglares corais posidonia são projetos muito difíceis muito lentos mas é uma oportunidade de invertir em nossa saúde ao mesmo que geramos oportunidades e como isso há muitas ideias simplesmente são processos mais lentos custam mais mas se pode conseguir e o mais importante que não é um objetivo de desenvolvimento mas é voluntade política é o que precisamos entre todos impulsar ao final a decisão a têm os políticos a maior parte nós votamos mas têm que querer e isso é o grande mudança para poder gerar oportunidades económicas sociais bem-estar como a Catarina também nos afecta a nossa saúde já não somente no meio ambiente temos que pensar em nossa própria supervivência somos os perjudicados não os animais então seja de maneira egoísta começar a cuidá-lo por nossa própria saúde e bem-estar é eu só tenho a problemática não são exclusivamente ambientais eles são só ambientais exatamente é bom complementando o que a Noária falou por isso que eu queria que ela falasse primeiro porque ela deu uma apresentação da película do quadro geral né e eu apresentei uma dessas ameaças né que está relacionada com o que ela falou mas eu acho que a coisa mais clara em termos das fãs é se está tudo contaminado com toxina né a gente não pode comer né os peixes a gente não pode comer os mariscos e está ficando cada vez mais dependente da aquacultura né para ter comida suficiente no planeta e essa comida precisa ser segura né então assim é muito importante pelo tema das florações de água nocivas que essa comida ela seja de boa qualidade ela seja segura né e e também como foi o caso da ciguatera né que eu apresentei eu acho que esse o exemplo da ciguatera é o melhor exemplo do que como as fãs afetam a blue a blue economy né a atividade sustentável porque afeta principalmente pescadores artesanais então está afetando a qualidade de vida dessas pessoas né e também a qualidade da comida né que eles estão consumindo né então é muito importante né a gente ter como a Anoelia falou ter mais recursos né para poder entender melhor né todos os diferentes espaços porque é um quebra-cabeça né todas as diferentes partes do quebra-cabeça para a gente poder restaurar a gente poder estimular né as atividades realmente sustentáveis mas a gente precisa dar as condições para essas populações locais explorarem essas atividades locais né então as fãs entram como uma das coisas que a gente precisa tomar conta que a gente precisa olhar né para eles terem as condições de explorar esses recursos e realmente como é um fenômeno extremamente visual um pescador um banhista consegue identificar esses eventos de floração né e daí essa condição toda de como tirar o alimento quando eu tenho um evento como esse ou seja a alimentação passa por um oceano seguro esse é o ponto queridas muito obrigada pelas apresentações foram enriquecedoras graças Noelle graças Catarina e nós vamos dar continuidade agora nós vamos dar continuidade agora com a mesa 2 deve entrar agora a Luana falar alguma coisa sobre a mesa ou a Letícia a Luana lá sou eu de volta aqui queria agradecer muito a Noelle e a Catarina falar para vocês que nós temos várias perguntas no chat infelizmente não dá para a gente responder tudo ao vivo porque fica muito tarde acaba tendo muito tempo mas vocês estão convidadas a entrar no YouTube na apresentação do YouTube então vocês podem também interagir respondendo um pouco por lá porque agora a gente vai seguir com a nossa segunda mesa de hoje então muito obrigada mas a gente conta com vocês lá no chat também tá e dando continuidade agora antes de chamar daqui a pouquinho a gente vai ter a nossa segunda mesa só que eu queria fazer uma intervenção cultural né então na verdade como a gente já sabe é um hábito das atividades do programa Agenda 2030 na UERJ na Agenda 2030 a gente sempre tenta incluir na nossa programação alguma alguma ação voltada para o setor cultural né a gente sabe da importância da cultura para o bem-estar da nossa sociedade e é exatamente por isso que a gente faz questão dessas inserções dessas apresentações culturais entre as nossas mesas de debate né a nossa intenção é que que a gente possa deixar nossas mentes nossos corações abertos e mais empáticos com o meio ambiente né então para para aquecer um pouquinho a nossa alma eu vou subir para vocês aqui duas lindas apresentações que foi preparada pelo nosso setor cultural então com os respectivos créditos das cantoras e de toda a produção que foi feita para esse momento eu vou colocar aqui para vocês só um segundo e aí depois da apresentação a gente volta com a segunda mesa e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A areia preta que o vento move A gaivota tá caçando peixe, rinde a maré Tua correnteza, tome cuidado que hoje tá levando gente A areia preta que o vento move A gaivota tá caçando peixe, rinde a maré Tua correnteza, tome cuidado que hoje tá levando gente Um bando sobrevoa a serra Um pousa no topo sabendo bem o que espera Ai, é presa que foge da fera É o que lhe escapa das mãos Tem cuidado que hoje tá levando gente Tua correnteza, tome cuidado que hoje tá levando gente Tua correnteza, tome cuidado que hoje tá levando gente A areia preta que o vento move A gaivota tá caçando peixe, rinde a maré Tua correnteza, tome cuidado que hoje tá levando gente Tua correnteza, tome cuidado que hoje tá levando gente Tua correnteza, tome cuidado que hoje tá levando gente Tua correnteza, tome cuidado que hoje tá levando gente A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Bom, pessoal, desculpa, a gente viu que estava com alguns atrasos no som, infelizmente é a internet, então a gente não consegue controlar. A apresentação completa a gente vai colocar nas redes da Agenda 2030, então vocês conseguem depois entrar no nosso site e podem assistir novamente a apresentação sem interrupções, porque acho que vale a pena, ficou uma apresentação muito bonita. Foi uma participação especial da parte cultural no nosso evento, falando um pouco dessas músicas que trazem o ambiente marinho como tema para poder fazer esse ambiente mais agradável para as nossas palestras de hoje. Então, continuando o nosso evento, nós vamos passar para a segunda mesa do dia, dando continuidade. A mesa agora é sobre a importância das instituições na preservação dos oceanos. E eu queria chamar para falar com a gente o Glauco Kimura, que é da Unesco, a Letícia Cotrim, que é professora de oceanografia e também faz parte do painel intergovernamental de mudanças climáticas, e a Simone Pena Firme, que faz parte do núcleo de ações do núcleo de vida marinha da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro. Então, queria aqui agradecer muito a presença de vocês. A gente vai dar abertura à nossa segunda mesa. A gente falou um pouco, a primeira mesa, a gente estava voltado um pouco mais para as pesquisas, para as ações de sustentabilidade. E agora a gente quer saber um pouco mais como as instituições estão presentes nessas ações relacionadas com os oceanos. Então, qual a importância dessas instituições que vocês fazem parte nas discussões políticas e nas ações que são feitas para a gente poder minimizar os impactos e os problemas causados na vida marinha. Então, a gente pode dar continuidade com o Glauco. Glauco, se você tiver alguma apresentação, você pode subir. Depois a gente passa para a Letícia e para a Simone e no final abrimos para perguntas numa mesa de conversa. Obrigada a todos. Legenda Adriana Zanotto Glauco, boa noite. Você está sem som. Não, a gente não estava te ouvindo. O seu microfone está fechado. Só um minutinho, desculpa. Foi um erro meu aqui. Agora acho que vocês estão me ouvindo agora, né? Sim, agora sim. Vou colocar a sua apresentação novamente. Peço desculpas, peço desculpas. Acho que agora vai dar certo. Boa noite. Vocês me ouvem e veem a minha tela, a apresentação? Só preciso de uma confirmação. Sim, está ok. Está ok. A gente te ouve e te vê. Todos estão vendo a minha tela? Bem, bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo evento, professora Luana e os demais colegas da UERJ. Um evento muito bem feito, muito bem pensado, com a intervenção cultural que foi muito bacana. Bem, meu nome é Glauco. Eu trabalho na Unesco como oficial de projetos de ciências naturais. Mas vou falar um pouco sobre a década, né? A década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. Bom, antes de mais nada, né? Muitas pessoas devem imaginar, né? O que são as décadas? Por que uma década? Quais são as... Por que são feitas as décadas? As décadas são períodos, né? Que são dedicados a certos temas globais prioritários, né? Assim entendidos pela Assembleia da ONU, para realmente dar destaque e para fomentar a implementação de ações em torno de um tema prioritário. Então, as décadas estão acontecendo, né? Estão sendo elegidas, acontecendo simultaneamente. Muitas décadas já aconteceram, como a década da água, né? Que foi de 2005 a 2015, a primeira década da água. E nós estamos agora na década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, que começou em 2021 e vai até 2030. Agora, por que é importante, né? Temos uma década dedicada ao oceano? O primeiro aspecto que fez com que houvesse uma década dedicada ao oceano foi a questão do risco. Justamente após... Justamente após o lançamento, né? A publicação do primeiro relatório global de avaliação oceânica, em 2016, quando ficou evidente ali nos resultados desse relatório que existe um claro declínio da saúde dos ecossistemas marinhos e um risco à estrutura e funcionamento do oceano. Então, esse foi um aspecto que foi muito preponderante, né? O aspecto da emergência. O outro aspecto foi o aspecto econômico. Afinal de contas, como já foi dito aqui, o oceano é a solução, não é o problema, e ele é muito sub... Ele é subutilizado e... 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 Oceano gera uma riqueza estimada em 3 trilhões de dólares. Dólares por ano, segundo dados do Banco Mundial. Isso significa que, se o oceano fosse um país, ele estaria entre as cinco principais economias do mundo. Também, outro aspecto que pesou para ter uma década dedicada ao oceano foi a questão do desconhecimento. Afinal de contas, nem 20% do fundo do mar já foi mapeado e catalogado. Outro aspecto também, né, foi a questão da carência de investimentos. Por isso que a década, ela acabou levando esse título de década da ciência oceânica, não só década do oceano como... De forma geral. Justamente porque a ciência oceânica está muito... Muito carente de investimentos. Então, um relatório da Unesco, que é o relatório global de ciência oceânica de 2020, ele trouxe esse número, né, que na média, menos de 2% dos orçamentos nacionais estão direcionados para a pesquisa oceânica, para a ciência oceânica. Então, esse é um valor ínfimo e pouco significativo se compararmos a contribuição do oceano à economia global, como nós vimos aqui agora. Bom, como eu falei, né, esse menos de 2% é uma média mundial. Existem países que investem bastante em ciência oceânica, notadamente países escandinavos, né, que têm essa cultura, né, que têm essa valorização, mas têm países como o Brasil, por exemplo, que não chegam nem a 0,5% de investimentos em pesquisa oceânica. Ainda que o oceano representa 19% do nosso PIB. Então, e a questão da ciência para tomar decisões foi outra questão importante para se delimitar o escopo da década da ciência oceânica para os anos-2010. Então, foi justamente com base nisso que, em 5 de dezembro de 2017, a Assembleia da ONU promulga, então, a década que passa a vigorar de 2021 até 2030, criando, então, oportunidades de engajamento, de comunicação, de pesquisa, de ações práticas para avançar no ODS-14, vida embaixo d'água, e criar oportunidades de fortalecimento e engajamento da pesquisa oceânica no mundo. E é justamente essa janela de 2021 até 2030 que ela justamente está casando com a janela da agenda 2030. Por isso que é importante considerar a década como uma grande oportunidade para a implementação dos ODS. A coordenação da década ficou a cargo da Comissão Oceanográfica Intergovernamental da COE, assim que ela foi promulgada, e o processo preparatório foi um processo muito rico, que começou imediatamente no ano de 2018, logo após a promulgação da década, e foi até o período de 2020. Esse processo preparatório global resultou em mais de três oficinas regionais de consulta, 1.900 participantes de 50 instituições e mais de 200 contribuições escritas para o conteúdo da década. A visão da década é a ciência que precisamos para o oceano que queremos. E a missão é catalisar soluções transformadoras com base na ciência oceânica que são necessárias para alcançar o desenvolvimento sustentável conectando pessoas e o oceano. Esse aqui é um esquema que mais ou menos resume como está estruturada o processo da década, o processo de implementação. De um lado, nós temos aqui, à esquerda, o oceano que temos hoje e, no futuro, do lado direito, o oceano que nós queremos em 2030, que é um oceano limpo, um oceano saudável e resiliente, um oceano produtivo, um oceano previsível, um oceano seguro, um oceano acessível e um oceano inspirador e que engaja. Esses são os sete resultados esperados da década. Então, para sairmos de um oceano que temos hoje para um oceano que queremos em 2030, nós precisamos de ciência. E é justamente a ciência que precisamos, é o que conecta esses dois cenários. Para isso, nós temos aqui objetivos científicos da década, nós temos as ações da década e nós temos os desafios da década. Vamos detalhar um pouco mais sobre eles agora. Nós temos, então, três objetivos científicos, um voltado ao aumento da capacidade em ciência oceânica, o outro voltado para capacitação e geração de conhecimento e o outro voltado para soluções de desenvolvimento sustentável. Nós temos dez desafios, além dos três objetivos científicos, um voltado à questão de poluentes e contaminantes, qualidade da água dos oceanos, o outro voltado à restauração dos ecossistemas da biodiversidade marinha e costeira, o outro voltado à alimentação sustentável da população mundial, o outro voltado à economia oceânica, a economia azul que foi falada aqui, o outro voltado à questão de adaptação e resiliência, considerando a importância do oceano na regulação climática, frente ao cenário que a gente tem presenciado de aquecimento global, o outro desafio voltado a riscos e sistemas de alerta precoce, o outro voltado à observação oceânica, o outro voltado ao mapeamento do oceano, ter informações realmente geoespaciais, fundo do oceano, que é muito pouco que se conhece, o outro voltado ao desenvolvimento de capacidades, e o último, o décimo, voltado à questão de mudança de comportamento, que tem a ver muito com a cultura oceânica. Então, já falamos dos três objetivos, já falamos dos dez desafios, e aqui são as ações da década. As ações são categorizadas em programas, projetos, atividades e contribuição. Então, programas são realmente de escala global, regional, os projetos são ações mais focadas, as atividades são partes de um projeto e contribuições são pequenas contribuições para a década, mas que são importantes. Todas essas categorias de ação passam por um processo chamado endosso pela Comissão Sonográfica Intergovernamental. Muitas pessoas, muitas instituições nos perguntam, nos procuram sobre como o seu projeto, o seu programa, a sua ação pode fazer parte da década. Então, existe um critério, existe um processo de endorsement, de endosso, que segue aqui esses oito critérios, que eu não vou entrar em detalhes agora, por questão de tempo, mas que eu vou deixar depois dessa apresentação. Esses são os critérios que fazem com que a COE endossa em ações para a década. E essas ações, elas são endossadas com base em chamados, em convocatórias, que acontecem em todos os anos. Então, a primeira convocatória, que foi em 2020, ela resultou na seleção de 66 ações entre programas e contribuições. A segunda convocatória, que foi em 2021, ela resultou na seleção, no endosso de quatro programas, 38 projetos, cinco centros colaborativos e quatro instituições parceiras de implementação. E, no momento, estão abertas as chamadas para a convocatória para a submissão de ações para serem endossadas, no período de 15 de abril até 30 de agosto de 2022. Como que se dá esse processo? Essas convocatórias são abertas mundialmente e as instituições interessadas, elas devem entrar, fazer um cadastro no Global Stakeholder Forum, no site da DECA, que é DECA, OceanDECA.org, e ali existe um link que você pode entrar, uma vez feito o cadastro, você tem que criar um perfil de usuário no site da DECA, entrar no Global Stakeholder Forum, e ali existem caminhos muito fáceis, muito fáceis de visualizar, de navegar, para realmente você cadastrar as suas ações ali, sejam programas, projetos, atividades ou contribuições. Existe também um plano global de implementação, que é justamente um sumário de tudo isso que eu estou apresentando, está disponível em uma publicação que está disponível em vários idiomas, inclusive no português brasileiro, que a gente conseguiu traduzir recentemente, no final do ano passado. Então, isso está disponível para download. E como é que está o processo no Brasil? Vocês devem estar se perguntando, poxa, e no Brasil? Como é que o Brasil está em relação à DECA? Bom, é importante dizer que o Brasil está muito à frente de muitos países com relação ao seu processo preparatório para a DECA. Então, o Brasil é considerado uma referência importante em relação ao processo preparatório para a DECA, junto com outros países como o Canadá, Estados Unidos, Portugal. Como é que começou isso no Brasil? Então, naquele mapa que mostrei no início da apresentação, que tinham ali as 13 oficinas globais, o Rio de Janeiro sediou uma delas, que foi o Seminário Regional do Atlântico Sul, em novembro de 2019. Então, ali foi um marco de mobilização de atores em torno da agenda oceânica, que complementou já um início, que foi em setembro de 2019, que foi o grande evento Conexão Oceano da Fundação Grupo Boticário. Bom, em junho de 2020, foi feito, no Dia Mundial do Oceano, dia 8 de junho, foi feito, então, um lançamento do Comitê Nacional, criou-se um Comitê Nacional para a Década, que está sendo coordenado, liderado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, formado, então, por 15 organizações, incluindo setor privado, ONGs, academia, organismos internacionais. Então, no dia 8 de junho de 2020, foi lançado esse Comitê Nacional e foi lançada uma página na internet já contendo informações sobre o processo brasileiro para a década. Também foi lançada a publicação Cultura Oceânica para Todos, em português brasileiro, que é uma referência importante para a cultura oceânica. A partir daí, foram feitos sete workshops, sete oficinas de consulta, sendo duas nacionais e cinco regionais. Então, uma nacional de início e de término e cinco regionais, uma para cada região do país. E todo esse processo foi um processo de consulta muito rico, que resultou em mais de 2.500 contribuições, quase 500 participantes de todos os cantos do Brasil, sendo a maioria mulheres. Então, isso ficou evidente ali que o tema atrai muito mais o público feminino. E também, a partir dali, criou-se um canal do YouTube, além da página na internet, uma identidade visual da década da ciência oceânica Brasil. E já os perfis do Instagram e Facebook foram criados a partir dali. E, a partir de então, esse grupo, esse comitê gestor, esse comitê de acessionamento, que eu falei que são formados por 15 instituições, tem feito vários eventos de mobilização. Então, teve aí um evento de lançamento do Brasil na década do oceano, que foi dia 20 de abril de 2021. Depois, teve uma outra versão do Conexão Oceano, em 2021, o lançamento da Olimpíada Brasileira do Oceano e da UF Série de Cultura Oceânica. Também foi feita uma revista especial, uma edição especial da revista Ciência e Cultura, da SBPC, sobre a década do oceano. Também participamos de fóruns latino-americanos, para falar sobre a década no Brasil. Outros eventos com instituições igualmente importantes aqui no Brasil. Tivemos aí, novamente, uma conexão oceano, feita pela Fundação Boticário, que sempre faz esse evento. No dia 1º de junho de 2021, teve uma grande conferência internacional da década do oceano. No dia 8 de junho, que foi o Dia Mundial do Oceano de 2021, teve uma série de eventos para falar sobre os GAMPs, que são os grupos de articulação e mobilização local, que foram criados espontaneamente após as oficinas. Isso foi um processo muito rico e autônomo. Então, deu para perceber que o processo capilarizou. Então, ele descentralizou e realmente as regiões têm seus grupos, seus GAMPs, que estão muito ativos. Tivemos o lançamento do vídeo oficial com a narração do ator Matheus Solano, que eu não vou passar aqui por questões de tempo e também de conexão, mas o vídeo está disponível na nossa página do YouTube. Vale muito a pena ver. Um vídeo de três minutos, belíssimo. Como eu falei, existem ali as mídias sociais, décadas da ciência oceânica, Instagram, YouTube, Facebook. E, a partir do final do ano passado, a coisa começou realmente a crescer, porque foi justamente em dezembro de 2021 que foi lançado o Plano Nacional de Implementação da Década no Brasil. Então, nós temos hoje, além do Plano de Implementação Global, que eu mostrei ali um pouco atrás, nós temos um plano brasileiro de implementação, que está na sua primeira versão, mas que vai ser traduzido agora para os outros idiomas. E também foi feito o lançamento da Aliança Brasileira pela Cultura Oceânica, entendendo que a cultura oceânica é uma base para a década. Então, se a década fosse uma casa, a cultura oceânica certamente seria o alicerce dessa casa. Não dá para se falar em oceano sem ter uma estratégia consistente de educação, imobilização e sensibilização da sociedade em torno do oceano. Bom, também foi feito aqui em janeiro de 2020 o lançamento de uma publicação para inserção da cultura oceânica nas escolas. Também está em curso, desde março, a formação de multiplicadores em cultura oceânica no Brasil. em maio desse ano teve um evento importante sobre a questão de diversidade, equidade e inclusão na década da ciência oceânica. Teve o evento Marina Week, que foi feito pelo Instituto Oceanográfico da USP, que reuniu uma série de atores importantes nesse evento. E nós começamos, a partir de junho desse ano, inclusive no Dia Mundial do Oceano desse ano, nós começamos uma série de eventos junto à Câmara dos Deputados, aproveitando que existe então ali a frente parlamentar em defesa do litoral brasileiro e essa frente então ela abriu espaço para que a década então pautasse essa frente e começasse a mobilizar o público do legislativo, que é muito importante. Bom, esse ano teve ali a Conferência das Nações Unidas para o Oceano e Lisboa, que foi de 27 de junho a 1º de julho. Nesse evento houve ali dois marcos importantes da participação brasileira, que foi o lançamento da pesquisa Oceano Sem Mistérios, que é uma pesquisa sobre o que o brasileiro, o que os brasileiros pensam sobre o oceano, uma pesquisa muito importante, que deu resultados muito interessantes, vale a pena ler essa pesquisa. É uma pesquisa que foi feita em parceria entre a Unesco, a Unifesp e a Fundação Grupo Boticário e também foi lançada a pesquisa do projeto Blue Keepers em parceria com a Universidade de São Paulo sobre os principais pontos de produção de resíduos plásticos no Brasil e dados interessantíssimos dessa pesquisa, como, por exemplo, que mais de um terço dos resíduos plásticos que são gerados no país não são reciclados e vão parar no mar. Então, vale a pena também olhar essa pesquisa que foi lançada lá. E, por fim, vou dar um pequeno spoiler aqui. Em outubro de 2022, uma pequena propaganda, na verdade, será feito o evento Diálogos da Cultura Oceânica em Santos. Vai ser o primeiro diálogo de cultura oceânica fora do Hemisfério Norte, ou seja, no Brasil, onde espera-se alcançar um público muito importante para se trabalhar cultura oceânica ao longo da década. Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que eu tenha contribuído com essa discussão. Muito obrigado. Muito obrigada, Klauco. É muito bom a gente saber um pouco o que está acontecendo no Brasil, como o Brasil está participando da década. Eu vou chamar agora a Letícia para falar um pouco sobre a participação do IPCC nessas questões relacionadas ao oceano e aí no finalzinho a gente chama de novo para poder bater um papo. Tá bom? Obrigada. Letícia. Boa noite, todo mundo. eu vou fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher branca de 50 anos, meu cabelo é grisalho, curto, liso, eu estou usando uma camisa azul de botão, meu fone de ouvido é branco e atrás de mim tem uma parede amarela com um quadro e uma iluminação também. Então, eu queria agradecer de novo o convite aqui para participar. Eu faço parte também do grupo da Gêna 2030 na UERJ, UERJ na Gêna 2030 e eu falo sempre com muito gosto, gosto de contar histórias. Hoje, ao invés de falar com slides, eu vou usar, eu vou falar, vai ser uma conversa e depois a gente olha no chat todas as perguntas para tirar dúvida, mas eu queria explicar um pouco sobre o que é o IPCC que é, já foi falado aqui, é o painel intergovernamental sobre mudança do clima. E esse painel, ele é uma divisão da Organização das Nações Unidas, da ONU, que é justamente responsável pela avaliação da ciência que é produzida no mundo, a ciência que é relacionada às mudanças climáticas. E aí, eu vou fazer um pequeno parênteses para contar uma história que a gente já sabe, já tem essa ideia de mudanças climáticas, não é de agora, não é uma coisa de 20 anos atrás, é uma coisa do século retrasado, é do final do século XIX. Acho que em 1896, mais ou menos nessa data, um cientista sueco chamado Arrhenius, quem estuda química vai lembrar dele, ele calculou, ele publicou um artigo onde ele calculou com detalhes, latitudes diferentes no mundo inteiro, o que ia acontecer com a temperatura média do planeta se o homem continuasse a emitir CO2, e naquela época já se emitia CO2 por causa da queima do carvão para alimentar as máquinas a vapor, que estavam literalmente a todo vapor, já estavam no ápice da revolução industrial. Esses cálculos, eles, obviamente, eles não eram tão precisos quanto o que a gente tem hoje, mas ele errou por pouco, ele exagerou um pouquinho a mais, mas o que a gente vê hoje é resultado disso. E esse efeito, também, e o conceito de efeito estufa e que gases que compõem o efeito estufa, isso já se sabia antes mesmo, na metade do século XIX, um pouco antes, vários cientistas que pesquisavam a atmosfera, e o mais famoso deles é John Tyndall, que era um pesquisador inglês, mas também teve participação de pesquisadores franceses e uma pesquisadora americana, eles pesquisaram e viram que o efeito estufa existe na atmosfera do planeta naturalmente e que o CO2, o metano, o óxido nitroso, o vapor d'água que estão presentes na nossa atmosfera são os gases que promovem o efeito estufa e que ajudam a conservação de temperaturas mais amenas porque eles aprisionam parte do calor que é emitido de volta para a atmosfera pela radiação solar que todo dia chega no nosso planeta. Então, fechando esse parênteses, essa dinâmica de como funciona o sistema climático na Terra, lógico que o conhecimento melhorou, mas ele não é um conhecimento recente. Então, já se sabia disso há muito tempo atrás. E aí, falando do IPCC, ele foi criado porque viu-se a necessidade, foi criado em 1988 e viu-se a necessidade de ter um painel, um corpo, para fornecer as bases científicas sobre as ciências do clima, as ciências da Terra para tomadores de decisão já pensando que políticas públicas vão ser para a gente se adaptar e combater e evitar mais aquecimento no planeta. Então, isso lá atrás, em 1988. E é importante dizer que o IPCC foi criado não foi para produzir conhecimento. O nome já diz que ele produz relatórios de avaliação da ciência climática. Então, esse painel, entre aspas, ele traduz o estado da arte do conhecimento, o que os cientistas produziram em termos de conhecimento, tendências, observações, modelagem numérica, de maneira a fornecer subsídios para quem é tomador de decisão, os nossos representantes eleitos, os políticos, para combater a mudança climática. Então, e uma outra coisa que é importante dizer também é que esse painel, o IPCC, ele não recomenda, ele não diz, olha governos, governadores, presidentes, primeiros ministros, etc. Ele não fala, olha, vocês precisam fazer isso, 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 isso. Não. Ele não é uma coisa prescritiva. Então, ele fornece, de novo, fornece o conhecimento, traduz o conhecimento. para que as decisões políticas, as decisões dentro de cada governo, cada país é soberano, mesmo os países que são signatários da Convenção das Nações Unidas para a Mudança do Clima, o Brasil é um dos signatários, são 195 países, então foi criado com a ajuda do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, o Glauco falou um pouco disso, e a Organização Meteorológica Mundial. Então, isso foi regulamentado em Assembleia da ONU em 1988. E o IPCC, esse painel, divide essa grande área do conhecimento que é a ciência do clima, que envolve, que é multidisciplinar, na verdade, então, em três grupos, três grandes grupos. Ele chama de Grupo de Trabalho 1, e no Grupo de Trabalho 1 tem a base do conhecimento científico, ou seja, as observações, os resultados dos modelos, tendências de mudança de temperatura, de mudança de pH, isso, gente, e é para oceano e continente e criosfera, ou seja, lá nas altas latitudes e áreas de alta montanha, onde a gente tem as geleiras. Tem o Grupo de Trabalho 2, que avalia os impactos da mudança climática, tanto nos ecossistemas, mas também no que a gente chama de sistemas socioambientais, ou seja, entra a economia, entra a sociedade e entra a relação da sociedade com o meio ambiente. E, por último, tem o Grupo 3, que avalia as estratégias e respostas que podem ser tomadas, as estratégias que podem ser aplicadas para políticas climáticas. Mas, de novo, todos os três grupos de modo não prescritivo. É o resultado de uma avaliação. Então, desde o final da década de 80, o painel vem preparando relatórios periódicos. O mais recente foi o sexto relatório. eu vou falar agora aqui um pouquinho do primeiro e, assim, em seguida, o que cada relatório ajudou a dar um passo adiante no nosso conhecimento, nessas tomadas de decisão para combater a mudança climática. E a gente vai ver o que o Oceano tem a ver com isso daqui a pouquinho. O primeiro lançado foi a partir daí que mostrou a sua importância da convenção para combater a mudança climática das Nações Unidas. Foi a base também do que a gente teve aqui no Rio em 1992, da Rio 92, onde se começou a falar sobre sustentabilidade e várias outras coisas que a gente ouve até hoje e que a gente colocou em prática. O segundo relatório do IPCC foi lançado em 1995 e serviu de base, o conhecimento que foi avaliado, o que foi produzido, foi a base do protocolo de Kyoto para corte nas emissões de gases de efeito estufa que foi assinado em 1997. O terceiro relatório em 2001 destacou a importância dos impactos da mudança climática e da necessidade de adaptação. O quarto, em 2007, talvez tenha sido um dos mais falados porque ele destacou o problema que a humanidade vai encarar com os impactos do aquecimento se a gente deixar a temperatura média do planeta ultrapassar dois graus. Ganhou o prêmio Nobel, dividiu o prêmio Nobel junto com o ex-vice-presidente americano, Al Gore, pelo esforço que foi feito na disseminação do conhecimento e a abordagem do problema da crise climática e a importância da adaptação à mudança climática. O quinto relatório foi lançado entre o final de 2013 e o ano de 2014 e foi a base para o Acordo de Paris que foi assinado inclusive pelo Brasil em 2015 e o Acordo de Paris fala sobre a importância de limitar o aquecimento ao máximo de um grau um grau e meio acima da média do que a gente chama de período histórico que a gente o período histórico é a temperatura média no planeta entre 1850 e 1900 né antes do começo das grandes emissões de gases de efeito estufa né e a partir do Acordo de Paris em 2015 os governos que assinaram o relatório de Paris fizeram um pedido especial para o IPCC por favor façam três relatórios de avaliação com três temas muito específicos né um deles é avaliar as consequências do aquecimento para além de um grau e meio o segundo esse foi lançado em 2018 em 2019 foi lançado um relatório especial sobre oceano e criosfera que é esse aqui olha né o oceano e criosfera em clima de mudança então a criosfera lembrando é a parte gelada do planeta nos polos e nas altas montanhas né e um terceiro relatório também lançado em 2019 especial sobre mudança do clima e usos da terra porque desmatamento e agricultura são também grandes fontes de emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera mas aí bom Letícia você está contando essa história do IPCC o que o oceano tem a ver com isso né e o oceano sempre teve um destaque sempre teve um capítulo dedicado desde 1990 né e eu vou falar daqui a pouquinho porque eu fiz uma pausa aqui eu não falei ainda do sexto relatório né mas o oceano ganhou um relatório especial porque em todas as avaliações que a gente sabe tudo que a gente sabe sobre a mudança climática né e a partir de 2015 no acordo de Paris o oceano foi citado como uma uma das dos compartimentos chave para entender e para se adaptar o Glauco falou que o oceano é a solução a Noelia falou que o oceano é a solução a Catarina falou que o oceano é a solução né então o motivo é esse e o oceano já está afetado de uma maneira que por mais que a gente tome como se diz o caminho de zerar as emissões ou neutralizar as emissões de gases de efeito estufa os impactos que já acontecem hoje no oceano eles vão se estender para além de uma escala de tempo da vida humana então tudo que acontece hoje no oceano por mais que a gente seja entre no cenário mais otimista eles vão continuar eles vão persistir para além de 2100 isso os modelos todos apontam com base nas observações que a gente tem hoje no oceano né e no relatório no relatório seis ficou comprovado que esse aquecimento do planeta que a gente vive hoje a gente está em média 1,1 grau acima da média desse período histórico que é entre 1850 e 1900 repetindo é provocado pelo homem então foram várias linhas de evidência observação modelo séries históricas séries de temperatura do ar mais antigas mas com dados confiáveis paleoregistros então lá voltando no tempo usando sedimentos usando as mais variadas técnicas todas apontam que o que a gente vê hoje não é variabilidade não é atividade solar é ação do homem todos os cenários foram testados todos apontam para o efeito da emissão de gases de efeito estufa pelo homem essa é a grande então é inequívoco então essa é a palavra que para mim é a palavra-chave do relatório do relatório 6 né e no relatório 6 também tem um capítulo sobre os oceanos eu eu fiz parte do capítulo que tratou sobre o que a gente chama de ciclos os ciclos naturais do carbono então a gente trabalhei com colegas de especialistas em florestas especialistas em áreas continentais mas também com outros especialistas de de oceano né e para para esse relatório 6 os cientistas né o grupo de mais ou menos 230 cientistas do mundo inteiro dos 195 não de todos os 195 países mas de países pertencentes a a a convenção eles a gente se sentou fomos divididos em capítulos de acordo com as respectivas especialidades né e para preparar esse relatório foram consultados mais de 14 mil artigos científicos revisados ou seja o conhecimento foi avaliado da melhor maneira possível partindo da base do conhecimento do quinto relatório e do relatório sobre os oceanos e o relatório sobre esses relatórios especiais né durante esse período preparação as versões do relatório do IPCC são revisadas por pares ou seja por outros cientistas né então o grupo de 230 e pouco cientistas respondeu a mais de 78 mil comentários nas três fases de preparação então e está tudo registrado viu gente tudo isso pode ser consultado então para a gente lembrar que é um é um processo que é que é completamente transparente e e a participação é foi possível é por é como se diz é eu fui convidada eu as pessoas deixa eu trocar obrigada as pessoas que que participam né como como autores como cientistas né na redação do relatório elas são indicadas pelos governos dos países a gente pode se candidatar mostrar o currículo mostrar as atividades científicas que faz e e eu fiquei muito orgulhosa de ter sido é escolhida é escolhida para participar né e é bom o o a Noelia falou a Catarina falou também e o Glauco também abordou né é a ciência já vem mostrando que a importância do oceano né no é fonte de bem de nosso bem-estar é fonte de alimentação para mais de um bilhão de pessoas é fonte de renda é muito impressionante é o dado né que no Brasil quase 20% do produto né da riqueza que é produzida é vem do oceano apesar do pouco caso é que é dado a ciência oceânica em termos de financiamento né a nossa saúde a Catarina mostrou a questão das florações algais né e os impactos do clima no oceano vem do aquecimento a gente muda o jeito que o oceano se movimenta e o jeito que o oceano interage com a atmosfera é esse aquecimento do oceano gera aumento no nível do mar porque o oceano se expande é e o oceano a água mais quente do oceano também derrete né parte dessas calota polar das calotas polares né no norte e no sul a gente tem a acidificação do oceano que é um efeito uma reação química que acontece com esse excesso de CO2 que está na atmosfera que acaba indo parar no oceano e a gente ainda tem a desoxigenação que é a perda de oxigênio os organismos marinhos respiram eles precisam de oxigênio também eles usam oxigênio que está dissolvido na água do mar e o aquecimento acaba fazendo com que a gente o oceano perca oxigênio então é muito importante pensar no oceano como uma das soluções também para as ações para combater a mudança climática eu vou parar por aqui e depois a gente continua com as com dúvidas e continua o debate muito obrigada pela atenção de todo mundo obrigada Letícia eu vou chamar agora a Simone para fazer a nossa última fala dessa nossa segunda mesa de hoje e aí no final a gente volta na verdade voltam os três para fazer para responder algumas perguntas comigo obrigada Letícia boa noite Simone Olá boa noite Luana vocês me escutam bem perfeitamente que ótimo então primeiramente gostaria de agradecer o convite Luana Letícia também que é super parceira aqui da gente agradecer a oportunidade de estar aqui participando desse belo evento falando sobre o oceano que é a solução acho que está todo mundo repetindo isso e eu endosso também porque acho que faz parte realmente da solução então vou compartilhar aqui minha apresentação com vocês deixa eu ver se está indo aqui já está em tela cheia Luana ok tudo certinho perfeito então agradecer novamente a equipe organizadora do evento nós estamos aqui na mesa 2 a importância das instituições e eu sou Simone Pena Firme eu sou doutora em biologia marinha faço pós-doc lá na Copa FRJ e atualmente estou gerente do núcleo de vida marinha da Secretaria de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro recém criado ele tem completou agora um ano né ele faz aniversário digamos assim todo dia 8 que é o dia mundial do oceano quando ele foi criado então eu vou passar rapidinho esses primeiros slides né o Glauco e a Letícia vocês já falaram um pouquinho sobre a importância do oceano e do nexo oceano mudanças climáticas também a importância do oceano para a produção do oxigênio armazenamento de carbono né bomba biológica a questão da segurança alimentar também o oceano tem esse papel fundamental na garantia da segurança alimentar de inúmeras populações ao redor do globo todo e também o oceano ele é fonte de vários serviços recreativos e né ele pode ser base também para a questão da economia azul né como já foi dito também nas outras palestras então vou apresentar aqui um pouquinho mais sobre os ecossistemas marinhos da cidade do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro ele tem 246 quilômetros de litoral e duas baías principais a baía de Guanabara e a baía de Sepitiba e agora vem uma sequência de fotos super bonitas falando um pouquinho sobre esses ecossistemas porque a gente ainda tem esses lugares aqui no Rio e é importante a gente destacar isso para a gente não perder né a alegria da gente né estudar e fortalecer as lideranças e as parcerias em prol desses ecossistemas marinho costeiros né então a gente tem diversas praias arenosas aqui no Rio de Janeiro com uma fauna abundante as ilhas costeiras né aqui a gente tem o arquiteto das Cagarras tem as ilhas Tijucas as ilhas Palmas e Peças ali mais pra zona oeste perto de Grumari os costões rochosos também ao longo de toda a cidade também com sua biodiversidade aqui também né a presença das tartarugas marinhas ela é bem vista aqui na cidade é bastante observado tem uma alta ocorrência como ponto de alimentação os manguezais não só na baía de Guanabara mas também ali na região de Guaratiba que também são fonte de garantia da segurança alimentar de populações que ainda utilizam esses organismos né pra sua segurança e as baías tanto de Guanabara quanto a baía de Sepetiba que desempenham um papel super importante né não só pra manutenção e funcionamento né da biodiversidade e funcionamento desses ecossistemas mas também pra segurança alimentar de muita gente ainda e a zona pelagica costeira então aqui representando o Plankton da Glaze que estava participando na mesa anterior né a gente tem Plankton, Necton, Bentos os golfinhos que fazem parte aqui do nosso litoral existem seis espécies que transitam algumas são residentes o corredor migratório da Baleia de Bártia passa aqui pela cidade do Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro assim como diversas outras cidades no globo ele está sujeito à degradação desse ambiente como mostrou a primeira avaliação global o Glauco já comentou aqui com a gente anteriormente e aqui agora são as outras fotos que a gente já fica um pouco mais triste de mostrar justamente a poluição por lixo marinho que degrada esse ambiente eutrofização o esgotamento sanitário aqui no caso das lagoas de Jacarepaguá tem a questão também das florações das algas nocivas aqui também a questão na Lagoa Rodrigo de Freitas muitas vezes a cidade do Rio de Janeiro está sujeita à poluição por óleo quem já tiver um pouquinho mais de cabelo branco já lembra daquela época dos derramamentos na Baía de Guanabara 20 anos atrás no ano 2000 a poluição por metais não são metais metais pesados também cadmio, cromo que são altamente tóxicos na Baía de Sepetiva principalmente que afetam a segurança alimentar novamente das populações e essa segurança alimentar hoje também é afetada pela questão do lixo marinho então hoje você infelizmente aqui na cidade do Rio na colônia Z10 dali da Baía de Guanabara por exemplo eles coletam mais lixo do que peixe nas suas redes de pesca e também as questões hoje a gente já observa na Baía de Guanabara alagamentos relacionados às chuvas e à maré principalmente nas marés altas de Cisígia o que relaciona a questão do nível do mar ao nexo oceano-mudanças climáticas como a Letícia já colocou aqui para a gente esse nexo oceano-mudanças climáticas é super importante da gente pensar medidas de adaptação e mitigação para a cidade e então pensar ações e planos de gerenciamento costeiro plano municipal de gerenciamento costeiro que precisa ser elaborado por exemplo visando essas ações de adaptação e mitigação então a cidade do Rio de Janeiro ela se integra também na agenda do 2030 na agenda do desenvolvimento sustentável e aqui o evento ele fala sobre o ODS 14 vida na água eu gostaria só de destacar também o ODS 17 que são as parcerias e os meios de implementação dos demais ODS e que essa parceria é fundamental para que a gente consiga alcançar esses objetivos de forma efetiva essas parcerias são fundamentais como a parceria entre o poder público as academias as universidades a academia o setor privado a sociedade civil organizada então não vou entrar em detalhes aqui aqui é um recorte do detalhamento dos objetivos do objetivo 14 eles são sete sub-objetivos digamos assim objetivos específicos que tratam basicamente sobre a poluição a questão da conservação do ambiente marinho fala também sobre os recursos pesqueiros e também sobre a importância do desenvolvimento da pesquisa do desenvolvimento dessa ciência oceânica que é a base também da década do oceano que a gente vai ver um pouquinho mais para frente então as cidades elas possuem esse papel super importante nessa criação de políticas públicas de ações de adaptação a mitigação tanto para o nexo oceano mudanças climáticas mas também para a degradação desses ecossistemas de marinho costeiros do oceano de uma forma geral e nesse sentido hoje a cidade do Rio de Janeiro esse plano de desenvolvimento sustentável e ação climática da cidade foi lançado no começo do ano passado e ele é um conjunto de diretrizes que traz os objetivos do desenvolvimento sustentável como base alicerce para essas ações de mitigação e dentro desse plano de desenvolvimento sustentável existe então o capítulo 5 que é a agenda Rio 2030 ação climática com várias ações estruturantes e metas com indicadores vale super a pena esse material ele é bastante detalhado é bastante completo ele está disponível no site da prefeitura para fazer o download seja ele completo ou por capítulos e no caso mais específico do ODS 14 eu destaco o estudo dos corredores de sustentabilidade e no caso os corredores azuis nessa parte dos corredores azuis estão contemplados não só o litoral oceânico e as baías mas também toda a bacia de drenagem é claro que a gente não pode desconsiderar essa conexão terra e mar e justamente essa bacia de drenagem que vai carrear poluentes por exemplo resíduos que vão ser despejados no mar como já mostrou esse estudo do Blue Keepers anunciado e demonstrado lá na conferência agora do Oceano na ONU que o Glauco também citou e o Rio de Janeiro é uma das cidades listadas como é uma das cidades com grande contribuição para para a poluição de lixo marinho no oceano então é super importante que a gente pense em políticas públicas voltadas para contenção ainda em terra pensar políticas públicas dentro dessa bacia de drenagem e aqui só destacando um pouquinho o ODS 17 a importância dessas parcerias como eu comentei a questão da importância da ciência oceânica e da tecnologia a importância do setor privado participando com essa tecnologia a importância também do público aqui a gente vai falar mais de cultura oceânica quando a gente fala de público nesse sentido então a participação da sociedade civil das organizações não governamentais e a gente entra na década da ciência oceânica que tem como lema a ciência a visão a ciência que precisamos para o oceano que queremos e o que eu acho bastante interessante dessa frase é que ela já traz em si uma pergunta muito importante que é qual o oceano nós queremos qual o oceano que a sociedade carioca deseja nesse sentido é importante a gente pensar isso não só globalmente mas também localmente para que as ações e as tomadas de decisão sejam de fato efetivas e que essas decisões essas tomadas de decisão sejam baseadas na ciência então aqui o Glauco já mostrou um pouquinho para a gente não vou me estender muito então a década ela tem 10 desafios então eu destaquei aqui mais para a cidade do Rio de Janeiro compreender e combater a poluição marinha restaurar os ecossistemas a biodiversidade e desenvolvimento da economia azul uma economia oceânica sustentável e igualitária já que o Rio de Janeiro tem essa vocação para o turismo azul por exemplo e aqui a década também dá suporte aos principais programas como o Glauco já comentou e eu destaco aqui também a gestão e adaptação das zonas costeiras para a cidade do Rio de Janeiro que é uma questão que precisa realmente ser explorada e aprofundada trazendo resultados trazendo estudos científicos para essa questão para poder embasar o plano municipal de gerenciamento costeiro e os sete resultados da década do oceano então a gente já falou muito sobre isso aqui um oceano limpo um oceano saudável e resiliente produtivo um oceano previsto seguro acessível e inspirador então pensando nesse contexto em 8 de junho de 2021 a Secretaria de Meio Ambiente da cidade cria o núcleo de vida marinha um setor único até então voltado exclusivamente para a criação dessa agenda para os ecossistemas marinhos costeiros para essa agenda oceânica na cidade do Rio de Janeiro então o núcleo de vida marinha ele faz parte dentro desse ciclo de políticas públicas então trouxe aqui só para mostrar um pouquinho como que funciona basicamente a criação de uma política pública então você tem identificação de um problema que era justamente a falta dentro do setor público de um setor ou um programa que fosse exclusivamente com a agenda marinha ou oceânica então o núcleo de vida marinha foi criado com esse objetivo aproveitando justamente também a janela de oportunidade tanto do ADS-14 quanto da década do oceano então o núcleo de vida marinha ele se propõe a colocar na Secretaria da Cidade do Meio Ambiente e na Prefeitura da Cidade do Rio de uma forma geral trazer essa agenda oceânica para a cidade e essa formulação de diversos novos programas com essa temática então depois da formulação desses programas a tomada de decisão a implementação desses programas dessas políticas e uma vez implementadas essas políticas são monitoradas e avaliadas e novamente você retorna para a formulação reformulação e assim sucessivamente então com esse objetivo o núcleo de vida marinha hoje já tem um ano completou um ano em junho agora o objetivo dele foi justamente desenvolver essas políticas públicas voltadas para a temática oceânica na cidade e uma das estratégias foi justamente como eu falei aproveitar a janela de oportunidade da década do oceano e os laboratórios da década oceânica então as atividades de laboratório os laboratórios eles eram eles se encerraram né há alguns meses atrás e eles eram atividades justamente de laboratório de catalisar os encontros dos principais atores os principais stakeholders para que esse encontro pudesse fomentar o debate sobre os diferentes temas relacionados aos sete resultados da década e assim a partir desse debate o núcleo de vida marinha junto com os pesquisadores o setor né da sociedade civil organizada o setor privado a gente pudesse então pensar políticas públicas voltadas para a cidade do Rio de Janeiro então o núcleo de vida marinha contou com apoio também da Catedral Nesco para a sustentabilidade do oceano e representou o Brasil praticamente em todos os laboratórios nesses eventos da década então o laboratório era uma atividade oficial da década do oceano de forma global e o Rio de Janeiro através do núcleo junto com a Catedral Nesco representou o Brasil nesses laboratórios então vou passar um pouquinho aqui sobre o que foi feito né e durante esses laboratórios essas atividades laboratórias então o primeiro foi um oceano previsto em que a gente discutiu sobre o futuro dos ecossistemas marinhos do Rio nesse sentido de pensar quais são as principais problemáticas relacionadas à falta de previsibilidade para as condições daqui do Rio de Janeiro então a gente falou muito sobre o que é um modelo preditivo a professora Gleice que participou também desse webinar a gente teve a participação de diversas instituições UF, UERJ UFRJ Unirio INEA ICMBio a própria Cátedra né o Turra o professor Turra que fazia mediação também desses debates então a gente discutiu um pouco como esses modelos preditivos podem auxiliar na formulação das ações de mitigação e adaptação para as mudanças climáticas e viu-se a necessidade de obter então esses dados em situ para que a gente pudesse alimentar esses modelos e ter modelos mais realísticos mais próximos com uma margem de erro menor e assim a gente pudesse tomar essa decisão com mais assertividade e os tomadores de decisão pudessem pensar então programas mais efetivos baseados em dados científicos a segunda o segundo webinar foi o questão da poluição maria no Rio de Janeiro voltado para o resultado do Oceano Limpo em que a gente também teve participação de vários professores das universidades aqui do Rio de Janeiro participação do Ministério da Ciência e Tecnologia também a participação das ONGs locais que trabalham e desenvolvem trabalhos relacionados ao lixo marinho na cidade e se destacou principalmente a questão dos sedimentos contaminados não só os sedimentos de fundo como por exemplo da Baia de Guanabara da Baia de Cebitiba mas também os sedimentos das praias um oceano saudável e resistente ou resiliente a gente nesse webinar falou um pouco mais sobre as áreas marinhas protegidas é agora aqui no caso do Brasil de uma forma geral usando o Rio de Janeiro como um exemplo no caso de lacuna de áreas marinhas protegidas a gente tem o Mônaca Garras que é um monumento natural que é uma área marinha protegida e que no caso é a única área exclusivamente marinha aqui do Rio de Janeiro e que a gente precisa pensar mais sobre como proteger esses ecossistemas marinhos da cidade no oceano seguro nós discutimos sobre a questão da cidade o Rio como uma cidade inteligente principalmente na questão da sensorização do Rio de Janeiro ou seja a utilização de sensores principalmente nesse caso sensores meteoceanográficos então o uso de boias para que esses dados pudessem ser utilizados para a cidade e que assim pudessem ser tomadas as ações tanto de adaptação e mitigação mas também nesse caso mais específico as ações voltadas para o dia a dia do cidadão carioca então esse aqui foi uma parceria também junto com o CORE o desenvolvimento desse dessa atividade laboratório em que a gente discutiu como essa cidade inteligente Rio de Janeiro como uma cidade inteligente voltada agora para um oceano seguro já que o CORE ele é muito voltado para o interior da cidade no sentido da parte terrestre o trânsito da cidade as questões dos alagamentos mas a gente pensar então como incluir a questão oceânica no CORE e esse foi um webinar bastante interessante já no oceano acessível nós discutimos sobre a questão dos dados sobre a acessibilidade dos dados os dados serem abertos e justamente esses dados sendo base sendo subsídio para a boa governança então a ciência sendo base para a governança e estando disponível não só para os tomadores de decisão mas também para a população de uma forma geral para que a sociedade civil também esteja a par desses dados e possa também colaborar com a sua tomada de decisão principalmente no controle social o controle social a população participando mais efetivamente junto com o setor público nessa cobrança desses programas quando a gente fala lá no círculo de políticas públicas principalmente na avaliação monitoramento e avaliação identificação do problema e o oceano produtivo a gente discutiu um pouco os desafios para uma Amazônia azul sustentável a gente abordou principalmente o que é economia azul como desenvolver economia azul no Brasil de uma forma geral e focando também um pouco na cidade do Rio de Janeiro a gente contou para esse webinar com a parceria também da Marinha mais especificamente da CECI meu agradecimento ao comandante Gavino que auxiliou também na organização desse webinar e aqui eu tenho um vídeo mas eu acho que ele não vai passar então eu já vou para o próximo slide que é começando a falar um pouquinho sobre o desenvolvimento das políticas públicas eu vou tentar ver se ele passa por aqui Luana porque lá ele nunca funciona eu acho que ele não tem áudio tá eu vou falando conforme ele vai passando deixa eu ver se vai funcionar acho que tá rodando então a primeira primeira política pública foi sobre webinar a atividade laboratória um oceano previsto em que a gente fez uma parceria com o SimCosta que é o programa o sistema de monitoramento da costa brasileira junto com o professor Mauro Cirano que é o coordenador aqui na cidade do Rio de Janeiro onde a gente tem aqui no Rio de Janeiro as duas boias a boia mais próxima do Forte Copacabana essa boia do Leme que a gente viu agora e também o marégrafo que fica ali no DHM mais pro interior da Baía de Guanabara na Marinha então a partir desses dados que são públicos disponibilizados pelo SimCosta esses dados foram integrados ao CORE então todos esses dados meteocenográficos que as boias nos dão como por exemplo altura significativa de ondas período foram incorporados ao dashboard a tomada de decisão do CORE e hoje os tomadores de decisão podem utilizar esses dados também então essa é uma política pública que já foi ela está na sua fase agora já passou pela implementação ela está na sua fase agora de avaliação e expansão na verdade a ideia que a gente possa utilizar deixa eu voltar aqui para a apresentação desculpa utilizar esses dados e essa sensorização de uma forma mais ampla para que a gente possa cobrir outros pontos da cidade visando principalmente o gerenciamento costeiro a partir da poluição dos ambientes marinhos no caso a gente comentou muito sobre os sedimentos então também foi retomado há três anos não se fazia o controle o monitoramento da qualidade da areia das praias cariocas então esse monitoramento foi retomado ele ainda está um pouco incipiente no sentido de que ele contempla 24 pontos da zona sul mais paquetá ilha do governador se eu não me engano então a gente ainda precisa expandir um pouco mais para que ele tenha uma cobertura do litoral como um todo e também o núcleo de vida marinha tem apoiado institucionalmente e ativamente também as ações de cultura oceânica da cidade então aqui são dois materiais que foram produzidos em colaboração com o Instituto Mar Urbano por exemplo em que a gente no caso do guia de identificação simplificado das raias da Guanabara o núcleo colaborou com a revisão do material sugestão de novas páginas inclusão de conteúdo então foi uma curadoria mais técnica e de conteúdo também e no caso da cartilha Mariana redescoberta da BED Guanabara que já é um material voltado mais para o público infantil em que a gente fez uma ação de educação ambiental sensibilização junto com o Instituto Mar Urbano que também participou da confecção dessa cartilha para que a gente possa levar um pouco essa mensagem da importância dos oceanos no caso mais especificamente da Baía de Guanabara para os carioquinhas da cidade e mais recentemente agora está sendo finalizado a formulação do programa de boas práticas de avistamento de cetáceos então a partir do encontro que foi promovido catalisar esses encontros é um dos principais objetivos do Núcleo de Vida Marinha então no dia 8 de junho de 2022 houve lá na Marina da Glória um evento de semana no meio ambiente e dia mundial do oceano também com a participação de vários pesquisadores a academia estava bem presente setor privado também para falar um pouco da economia azul as diversas organizações não governamentais também então aproveitando esse encontro foi pensado e formulado uma política pública um programa justamente de boas práticas para o avistamento de cetáceos então uma parceria da prefeitura com o ICMBio e com as organizações não governamentais que fazem esse tipo de trabalho com os cetáceos na cidade então mais futuramente a gente deve estar no final do ano outro spoiler ou propaganda como disse o Glauco provavelmente a gente tem uma data em outubro para a realização das oficinas das normas de boas práticas já pensando no verão não só a baleia de barte ela está presente no Rio de Janeiro mas existem outros cetáceos aqui como eu falei anteriormente então eu deixo aqui meu contato também não vou me estender muito mais para a gente deixar para o debate meus contatos tanto na Secretaria de Meio Ambiente como meu contato como pós-doc e é isso gente muito obrigada pela atenção vou parar de compartilhar aqui a tela muito obrigada Simone eu vou chamar já o Glauco e a Letícia para a nossa mesa final para a gente poder bater um papo rapidinho a gente não vai ter muito tempo mas sempre dá para fazer duas perguntinhas duas ou três perguntinhas então na verdade eu já vou começar até perguntando para a Simone que você falou agora da questão das praias arenosas e duas perguntas que surgiram no chat foi exatamente perguntando sobre plano de manejo tanto de praias arenosas ou plano de manejo e de restauração para os ecossistemas costeiros tem alguma alguma ação da prefeitura em relação a esses temas de praias arenosas e sobre os ecossistemas costeiros? Então as praias arenosas no caso elas vão se incluir no plano municipal de gerenciamento costeiro e no plano de intervenção então a gente tem o plano nacional de gerenciamento costeiro o plano estadual e depois o plano municipal alguns municípios do estado do Rio de Janeiro já possuem os seus planos e o Rio de Janeiro ainda não possui justamente pela falta de corpo técnico dentro da própria secretaria de meio ambiente como eu disse anteriormente o núcleo de vida marinha é de fato realmente historicamente o primeiro setor voltado para essa temática marinho costeira então a ideia é que a gente junto com a academia principalmente possa trazer esses estudos esses dados para elaborar o plano municipal então no caso das praias arenosas realmente ainda precisa e muito desse monitoramento através do plano municipal de gerenciamento costeiro e o outro era restauração de ecossistemas costeiros isso aí no caso ecossistemas costeiros se a gente incluir a restinga também por exemplo existe a APA da Orla aqui na cidade que faz esse trabalho de restauração da restinga em alguns pontos da cidade sim então a gente tem toda essa parte da flora que é bem ativa tem um servidor que é bastante ativo nesse processo de restauração então considerando que o Rio de Janeiro a gente tem aqui tanto a Mata Atlântica se debruçando sobre o mar e depois essa restinga também na questão das praias principalmente a gente tem esses programas de restauração da flora digamos assim mas da fauna se a gente fosse pensar bom e a fauna muita gente me pergunta vai voltar o tatuí na praia a gente precisa pensar em questões de conectividade por exemplo dessas populações daí a importância da gente preservar algumas áreas mesmo transformá-las em unidades de conservação que sejam mais permanentes e que a gente não tenha muito por exemplo pisoteio ou retirada do lixo de forma mecânica para que essas populações das praias arenosas possam se estabelecer e servir de pontos que façam essa conectividade com as outras praias que vão ser designadas para o uso público por exemplo então quando a gente fala dos usos aí a gente está entrando nesse outro guarda-chuva que é o planejamento espacial marinho então o planejamento espacial marinho ele vai abarcar quais são os diferentes usos fazer esse mapeamento espacial e essa determinação dessas áreas então acho que isso também é um debate super importante que a gente está iniciando no Brasil de uma forma geral e que o Rio de Janeiro como tem essa vocação para o ambiente marinho é fundamental que ele inicie isso o quanto antes e que sirva de exemplo também para as outras cidades como o Rio de Janeiro ele acaba desempenhando esse protagonismo ambiental resgatar esse protagonismo ambiental é também uma das metas dessa gestão atual mais uma pergunta até que eu vou enganchar já na tua resposta que acabaram de perguntar se o núcleo de vida marinha tem vaga para voluntariado você falou que o corpo ainda é pequeno então eu acho que já tem gente aqui interessada se abrir uma vaga de estágio acho que o pessoal vai querer participar também isso sobre o programa de voluntariado é um programa da própria ESMAC a Secretaria de Meio Ambiente tem um programa de voluntariado então quem tiver interesse se voluntária via Secretaria de Meio Ambiente e lá o voluntário ele vai para o setor que mais tiver interesse enfim o núcleo é mais um desses setores disponíveis que ótimo então quem está assistindo aí está interessado em participar já procura esse contato do núcleo para procurar saber um pouco mais sobre voluntariado e agora eu queria perguntar a gente já está no nosso tempo já está justinho mas eu queria aproveitar e fazer uma pergunta que serve tanto para o Glauco como para a Letícia aí vocês podem responder em relação com a Unesco sobre a década dos oceanos e a Letícia em relação ao IPCC aqui no chat durante as apresentações de vocês algumas várias pessoas falaram que ainda não conheciam os ODS ou que não haviam ouvido falar sobre a década dos oceanos e é uma questão interessante porque a gente que trabalha com esse tema a gente está todo dia falando desse assunto então para a gente assim já é uma coisa automática às vezes a gente sai falando os nomes como se fosse sei lá uma coisa super trivial e na verdade a gente está aqui num evento voltado para a Vida Marinha que quem procurou quem se inscreveu nesse evento já são pessoas que têm interesse nessa área e mesmo assim tem várias pessoas que não conhecem os ODS que não sabe não ouviu falar sobre a década dos oceanos vocês acham daí aí serve para os dois que essas ações e esses projetos que a gente discutiu que vocês apresentaram vários seminários vários relatórios essas informações chegam na mão da sociedade de forma como deveria chegar e dependendo da resposta o que a gente pode fazer para tentar sempre estar alcançando mais pessoas sobre esses temas que são tão relevantes e a gente sabe que tem muita gente que ainda não consegue acessar esse tipo de informação então se quiser começar com Glauco e depois Letícia a gente já encerra respondendo essa questão aliás muito pertinente o questionamento Luana vou ser bastante breve aqui nos meus comentários de fato a sociedade brasileira está bastante distante dos temas ambientais e uma das formas que eu tenho tentado insistir muito para que as pessoas se aproximem da agenda do oceano e da década é realmente trazer mais materialidade sobre a década então procurar priorizar bastante projetos demonstrativos ações de engajamento ações de enfim de educação por isso que eu até mencionei na minha apresentação que a cultura oceânica ela é um pilar que sustenta a década porque é importante a gente começar a trabalhar com o oceano mas de uma forma como você bem disse a gente está acostumado para a gente é muito fácil falar sobre diatomácia maré de cisija mas são termos que as pessoas realmente não conhecem então a gente realmente tem que fazer a nossa parte de educadores sempre trazendo uma linguagem mais acessível sempre procurando comunicar e hoje o mundo também está muito conectado à internet se você for fazer uma pesquisa onde os brasileiros buscam informação hoje a grande maioria busca informação na internet então a gente precisa realmente usar os canais as redes sociais até os influenciadores digitais as grandes celebridades virtuais para falar sobre esses temas a importância disso de uma forma descomplicada acho que é um pouco isso que eu queria compartilhar Obrigada Glauco eu vou continuar um pouco com a história do clima de uma maneira geral e aí incluindo o clima no oceano eu acho que a gente a gente ouve muito falar da mudança climática que é a primeira coisa que vem não sei se foi você que falou ou se foi na sessão anterior a gente vê primeiro a floresta queimando porque a gente mora no continente e a gente não tem noção do tamanho do oceano mas o oceano vem sofrendo de uma maneira até mais silenciosa mas também é impactado e eu acho que falta como você disse essa cultura de entender o oceano e entender por exemplo minha filha está no ensino fundamental se o livro de geografia de ciências eu não sei mais quando é que fala ah o bioma marinho como se fosse uma coisa só e a gente sabe que não é ela sabe também que não é porque é filha de peixe mas assim a gente tem que essa essa quando fala de fala de mangue fala de floresta mata atlântica fala de floresta floresta amazônica cerrada etc mas é ah ambiente marinho e não é a gente sabe que não é então esses detalhes a gente tem que tem que trabalhar mais e mostrar o que que é importante né esse eu acho o que você falou sobre a economia do mar também é muito é muito importante e a gente preserva melhor o que a gente conhece bem que a gente sabe que é importante para a gente daí também a importância do núcleo do núcleo da vida da vida marinha e uma resposta aqui de uma coisa no chat que é trabalhar a credibilidade da ciência a ciência é crível a gente tem que trabalhar mais a divulgação da ciência a ciência séria ela é crível é para acreditar não é trabalhar a credibilidade então eu acho que tem um trabalho por trás aí de descreditação da ciência e aí isso passa pela ciência marinha passa pela ciência da saúde e a gente viu isso que aconteceu no país na pandemia acho que a gente está indo entre os 10 países onde morreu mais gente de covid e a gente sabe porque agora não cabe falar disso mas a gente precisa é essa comunicação e entender que é um é um sistema né e o IPCC às vezes peca um pouco e aí eu vou falar porque ele usa as línguas oficiais das Nações Unidas então o português não faz parte mas assim o Ministério de Ciência e Tecnologia no grupo tem fez esse esforço de traduzir o relatório mas tem que ter mais conversas e essas essa participação aí no núcleo na Câmara dos Deputados que foi falado isso tudo é muito importante isso tem que continuar isso tem que ser intensificado acho que era isso gente muito obrigada pela participação de vocês as mesas foram ótimas hoje infelizmente por causa do tempo a gente vai ter que acabar tenho certeza que se pudesse se a gente tivesse tempo a gente ficava aqui a tarde inteira mas o adiantado da hora nos pede para encerrar a mesa de hoje então queria agradecer muito a presença de vocês e falar agradecer quem está assistindo a gente até essa hora a mesa foi grande mas eu tenho certeza que quem ficou até aqui é porque viu o quanto estava interessante e quanto tão ricas nossas palestras então agradeço a presença de vocês até essa hora tão tarde espero vocês na quarta-feira às seis horas com as nossas próximas duas mesas remotas e queria só até pedir para a Mônica compartilhar agradecer os apoios e os patrocínios que nós tivemos para poder estar realizando esse evento esse evento é da de o tema é Vida Marinha mas ele foi organizado por um grupo multidisciplinar então a Agenda 2030 na verdade não é só da Faculdade de Oceanografia nós temos Faculdade de Medicina Faculdade de Biologia Química Engenharia Educação Física Matemática Artes assim são até devo estar esquecendo alguma mas são várias unidades da UERJ que estão participando da organização desse evento então agradecer a todo mundo que faz parte do grupo aos técnicos que estão ajudando em todo o serviço ao pessoal do museu aos patrocínios da CAPES e da FAPERG e principalmente para a realização da tradução em Libras agradecer o pessoal da tradução e da realização das atividades presenciais e agradecer muito o museu que está gestionando abrindo a porta da sua casa para a gente o Instituto Mar Urbano Guardiões da Orla da Faculdade de Oceanografia Biocenas Núcleo de Extensão e todas as PRs as pró-reitorias da UERJ que estão nos dando apoio para realizar esse evento então eu fico por aqui por hoje espero vocês na quarta-feira espero que vocês todos tenham aproveitado bastante boa noite até mais obrigado obrigado Obrigado.